As 10 horas e 22 minutos do dia 4 de novembro de 2021, havendo o número regimental, conforme a edital publicada em 3 de novembro de 2021, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta com as comissões de saúde, trabalho, legislação social e seguridade social e defesa dos direitos humanos e cidadania para debater o projeto de lei 4990 de 2021, que trata da saúde do trabalhador das instituições de segurança pública e monitoramento sobre as notificações de casos de suicídios de policiais. Eu quero desde já dizer que essa é uma audiência conjunta com a comissão de trabalho presidida pela deputada Mônica Francisco, também uma audiência pública conjunta com a comissão de direitos humanos presidida pela deputada Dani Monteiro, está conosco também a deputada da Renata Souza, e eu quero desde já registrar aqui a presença da Secretaria da Polícia Militar na figura do coronel José, coronel PM William, coordenador de assuntos estratégicos, também do tenente-coronel José Ramos, representação de assuntos parlamentares, das senhoras, tenente-coronel Renata, tenente-coronel Nayana, major Arcanjo, major Sayonara, capitã Alexandra, todas em atuação na área da saúde. Agradecer a presença também da Secretaria de Assuntos Penitenciários na figura do doutor Moisés Bormac, da Polícia Civil na figura da nossa queridíssima doutora Márcia Gaspar Pitta, diretora de Recrutamento e Seleção, da coligação dos policiais civis com a figura de Fábio Neira, presidente, e Meire Cristina Ferreira de Souza, diretora de Assuntos da Saúde do Trabalhador. Agradecer também a presença da Secretaria de Estado de Saúde na figura da doutora Heralda Ferreira da Silva. convidar para estar conosco aqui à mesa a doutora Deise Miranda, que é do IPPS, por favor, doutora Deise, e também agradecer a presença do Sindicato dos Policiais Civis na figura do presidente Luiz Alberto Cutaro Prats. Se eu, por acaso, deixei de citar alguém, por favor, é só fazer a indicação agora, nesse momento, por favor, levantar a mão, que eu peço para a nossa assessoria colocar. Está conosco também vozes silenciadas na PM. Obrigada. Afonso Cláudio de Meirelles. Desculpe, senhor. Rapidamente, eu quero fazer algumas brevíssimas considerações para dizer como se construiu essa audiência. É uma rotina, nesta casa, que as audiências sejam conjuntas quando o assunto acaba por interferir a mais de uma comissão. E nós tínhamos observado, e eu depois tenho certeza que a deputada Renata Souza vai fazer na sua fala, nós vamos abrir também para ela fazer as suas considerações, nós tínhamos já discutido nessa casa a questão do sofrimento psíquico dos agentes da segurança pública. E observamos, de um modo muito concreto, que, recentemente, nós tivemos, num prazo de duas semanas, nós tivemos alguns incidentes muito dolorosos, não só para os familiares desses profissionais, para a própria instituição, mas para nós, que valorizamos o trabalho na área da segurança pública. E eu tenho certeza que as quatro deputadas que aqui estão assim o entendem. E nós observamos que dois policiais civis, na mesma semana, tiraram suas vidas, uma oficial do bombeiro militar e uma notícia a respeito de uma tentativa de suicídio por parte de um policial militar. Nós não temos a menor dúvida que alguns casos não chegam ao domínio público, sobretudo os casos de tentativa. E nos pareceu, então, que esse tema merecia um olhar pontual para aquela questão. E houve um movimento nessa casa, da minha parte, na apresentação de um projeto de lei que pretende dar uma organização, e nós queremos agradecer, o Prat já deixou aqui a sua contribuição, as contribuições que virão, que é dar uma organização na coleta dos dados e, depois, no encaminhamento desses casos, pensando não só na área preventiva, como também pensando no que fazer, já que não foi possível evitar, a gente percebeu que era necessário proceder a esse debate. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, os deputados receberam um ofício exatamente vindo da coligação dos policiais civis, vejo aqui o Fábio Negra. E esse ofício foi dirigido a todos os parlamentares, aos 70 parlamentares. Quando nós já estávamos encaminhando o nosso pedido de realização de audiência, nós recebemos, então, uma conversa da deputada Mônica e da deputada Dani, que muito nos honrou de poder fazer essa ação em conjunto, e acho importante, quando a gente percebe que tem três comissões que estão fora da área da segurança, acho que isso tem que ser destacado, a gente percebe a importância desse tema e quanto esse tema atingiu, sensibilizou o parlamento nesse momento. Então, eu vou abrir aqui a palavra à deputada Mônica Francisco, em seguida, que preside a Comissão de Trabalho, em seguida, a deputada Dani Monteiro, tinha até, doutora Deise, feito aqui um dever de casa, até com seus dados estatísticos, mas como vi a senhora presente aqui, acho que a sua apresentação é muito mais importante do que a minha citação de alguns dados estatísticos. Após a fala das duas deputadas, nós vamos abrir para a nossa pesquisadora, em seguida, para uma saudação da deputada Renata e, imediatamente, para todas as associações aqui presentes para as suas ponderações. Então, agradecendo mais uma vez, agradecendo à TV Alerte, que nos acompanha sempre, eu passo, então, a palavra à deputada Mônica Francisco e dizendo aqui, que há um, por força do regimento interno, não há precedência aqui, não é que a Comissão de Saúde seja mais importante que as outras comissões, mas, por força do regimento interno, a mais vega fala, conduz... A mais experiente. A mais experiente abre a sessão. Então, logo em seguida, nós vamos compartilhar essa presidência com as três comissões. Então, deputada Mônica Francisco, por favor. Muito obrigada, deputada Marta Rocha, obrigada pela diferença de vossa excelência às nossas comissões, mas sempre é muito bom poder compartilhar, agora presencialmente, né, deputada Marta, uma mesa de audiência com vossa excelência, deputada Dani, também saúdo aqui deputada Renata Souza, já presente, e da importância desse tema, né, esse tema chega para nós, não é um tema novo, né, debatido nessa casa, não é um tema novo para nós. A gente sabe da importância da garantia da saúde mental dos profissionais e das profissionais da segurança pública, principalmente aqueles que estão na ponta do processo. Para nós é um elemento importante, porque eu não podia deixar, como cientista social, de pensar no impacto dos processos em sociedade. A nossa sociedade, como um todo, é uma sociedade extremamente violadora, né, e como presidenta da Comissão do Trabalho, também não poderia deixar de trazer um dado importante para essa minha fala, que é a tentativa que a gente tem, né, a despeito de todas as questões, de retomar um debate sobre as forças de segurança como categoria de trabalho. Isso é muito importante, porque em algum momento da nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, esse tema, ele se perde. E os profissionais da segurança pública passam a se tornar quase que uma categoria à parte. E os processos de violação que decorrem dessa dinâmica, acabam ficando invisibilizados. Então, a importância de um debate como esse, de uma audiência como essa, numa sociedade onde a sociabilidade é cada vez mais violenta, onde o adoecimento mental das corporações também acaba impactando na sua sociabilidade com o conjunto, né, da sociedade, para nós é fundamental. E, principalmente, nessa dinâmica do debate dessas categorias de trabalho, a gente resolveu trazer aqui para rememorar a importância desse tema para a casa e para os deputados e deputadas, trazendo o exemplo de duas leis que precisam, viu, deputada Marta, deputada Dani e deputada Renata, serem alvo de uma cobrança por parte do Parlamento para que sejam cumpridas. Uma é a Lei 8591, de 2019, que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Auto-Inflingidas, com a finalidade de atender e capacitar o policial civil, policial militar, bombeiro militar, inspetor prisional ou agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para o auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio. Isso é fundamental. O Estado precisa se responsabilizar pela saúde mental dos seus profissionais de segurança pública, em todos os seus níveis de atuação, né, porque isso também impacta internamente a sociabilidade das corporações. E uma outra lei importante, deputadas e presentes aqui, é o que institui o Programa de Segurança e Saúde no Trabalho dos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos mecanismos, nós temos uma legislação, é claro que a gente precisa sempre atualizar, melhorar os processos, a formação, mas a gente precisa que as leis que já existem sejam, de fato, cumpridas e que se garantam também ferramentas que auxiliem nessa legislação para que elas se efetivem e que produzam, de fato, resultados na vida concreta dos profissionais e das profissionais de segurança pública. E uma audiência pública, para nós, também, é um momento de muita escuta atenta, de uma escuta mais ativa. É um momento em que a gente consegue ter esse contato com as categorias, para que a gente possa pensar nos encaminhamentos de forma conjunta, coletiva, para que a gente avance nesse processo. Seja as entidades como um todo que representam as corporações e nós aqui no Parlamento, com todos os outros parceiros e parceiras, e sensibilizando a sociedade civil em relação a essa pauta. Eu estou caminhando para o meu final, eu quero agradecer o contato feito com a nossa mandata pela Aline Cavalcante, que é da Coligação de Policiais Civis, não sei se ela está aí, se ela se encontra, e Fábio Neira, também, que já foi mencionado aqui pela deputada Marta Rocha. Para nós, salvo todas as contradições da vida em sociedade, para nós esse tema é fundamental. Então, que tenhamos uma boa audiência, que possamos construir encaminhamentos que se efetivem, porque, para mim, pessoalmente, acredito, e pelo contrato que já temos em outras instâncias e outras ações, a audiência e os encaminhamentos, para nós, precisam ser concretizados. Eu não gosto de audiência para a gente ficar conversando, porque, para conversar, a gente pode conversar no gabinete, em qualquer lugar. Uma audiência pública é um momento de convergência, de buscar a possibilidade de efetivar os encaminhamentos que tirarmos daqui e aqueles que já chegaram, para que a gente, conjuntamente, alinhe as ações e possa, cada um, no seu lugar de ação, poder atuar para que a gente faça a mitigação desse processo. É impensável para nós, a gente ficou muito penalizada mesmo, acho que essa é a palavra, de saber que uma mulher, e para nós, como mulheres, vejo aqui muitas mulheres. Para nós, mulheres, isso bate num lugar ainda mais duro, porque a gente sabe a responsabilidade que temos com mulheres em relação à nossa família, os homens são muito importantes, mas a gente sabe o impacto da perda de uma mulher, num contexto como esse de sociedade que a gente está vivendo, para uma família. Então, só saudar aqui a construção que vocês fizeram. Estamos aqui porque vocês se organizaram para que a gente pudesse pensar em um caminho de melhoras desse processo. Muito obrigada. Obrigada, deputada Mônica. Eu queria convidar a doutora Heralda Ferreira da Silva, que representa nesse ato a Secretaria de Estado e Saúde, para estar conosco aqui à mesa. E quero registrar aqui a presença de Ana Lúcia Correia, do Conselho Estadual de Saúde, sempre conosco. Muito obrigada. Obrigada, de Stirlene da Silva, de Marco Antônio de Almeida, Marcelo Montes, Ronald de Oliveira Barros. Tem um nome aqui que, desculpe, mas eu não consigo ler. Desculpa. De Maxi Coelho e também de Rogéria Quaresma, presidente da Associação Somos do Sangue Azul, de Caio Brasil Rocha, do IPPS, de Vanda Quadra, do IPPS, de Adamo Melo Ferreira, do Natas da Praça, Luiz Alberto Prats, já falei, da assessoria do deputado Renato Zaca, na figura da Vênia Moraes Silva, de Silvio Barbosa Júnior, da Rosana Caminha, da assessoria do deputado Jair Bittencourt, Virgílio de Souza, do jornal Capital Cultura, Alessandro Câmara, do Natas da Praça e de Marcos Barreto, da assessoria da deputada Enfermeira Rejane. Deputada Dani Monteiro. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Saúdo a todos. Bom dia a todos. a todos que estão aqui conosco no auditório, a quem também nos acompanha pela TV Alerja. Falar de um tema tão sensível como a saúde mental e, a partir da perspectiva que garantir a saúde mental é uma garantia de um direito humano básico, é um debate que essa Comissão de Direitos Humanos, uma das 37 comissões permanentes dessa Casa, nunca se refutou a fazer. quero trazer aqui um dos diversos trabalhos que desempenhamos à frente dessa Comissão acerca do tema, que foi um último trabalho muito interessante, muito marcante aqui no histórico da Casa. Fizemos um grupo de trabalho juntamente com a Comissão de Segurança Pública da Casa, muito provocado a partir da operação policial do dia 6 de maio, no Jacarezinho, mas tendo como foco mais central a segurança pública do cidadão fluminense. Dentre muitas conclusões que tiramos desse grupo de trabalho que atuou nos últimos seis meses, foi o quanto que os agentes de direitos humanos, bem como os agentes da segurança pública, muitas vezes são aqueles que estão na ponta do processo, garantindo a lei e os direitos sociais, onde diversos outros equipamentos não chegaram ou foram precarizados. Só para que a gente tenha uma dimensão, nos últimos cinco anos, mais de 200 equipes de clínica da família foram fechadas. Essas equipes foram majoritariamente, quando falo majoritariamente, são mais de 90%, fechadas no interior, na nossa Baixada Fluminense e nas periferias da cidade do Rio de Janeiro. Quando falamos também do fechamento de turmas, turnos e escolas inteiras, que nos últimos dez anos contou com o fechamento de cerca de 200 escolas, falamos também de escolas localizadas na periferia. Então, o que estou trazendo aqui é que muitos problemas sociais colocados no nosso convívio, enquanto sociedade, eles se expressam na ponta e quem lida com essa expressão desse problema é o agente da segurança pública, é aquele defensor dos direitos humanos. Então, quando há ausência de renda, ausência de moradia adequada, de saneamento básico, de garantia do direito à educação e à saúde, isso se expressa nos territórios vulnerabilizados. E o que a gente tem de dimensão disso é que, quando o agente da segurança atua nesse território, ele também é exposto a essa vulnerabilidade. Ele também é exposto, seja pelo risco de vida diretamente, ou seja pelo risco à exposição das violações colocadas naquele território, inclusive pelas facções criminosas que agem nesses territórios. Então, não é surpreendente, embora necessário, nos debruçarmos sobre o estudo do ISP, o Instituto de Segurança Pública, que traz esse tema da saúde mental e do suicídio... Aliás, que traz o tema da vitimização dos policiais, de modo geral, e tem ali um ponto sensível e colocado sobre o suicídio dos policiais. Quando analisamos os mais de 17 mil policiais mortos no nosso estado, de 1998 a 2000, você tem uma classificação do ISP colocada em mortes por letalidade violenta, por acidente, suicídio indeterminado. Acho que não vou trazer os outros temas, embora daria aqui diversos debates para a gente, mas nos ater ao tema do suicídio, ele é colocado nitidamente ao atrelar a garantia da saúde mental e da atividade profissional. Então, quando um policial é exposto a uma situação que não só coloca em risco a vida dele, mas muitas vezes ele decide pela vida do outro, isso gera sequelas no seu emocional, na sua saúde mental. Isso não pode ser naturalizado. Então, colocar aí prioritariamente como causa do suicídio a própria atividade policial. E aí eu não estou aqui fazendo um rechaço à atividade, mas pensar como a gente garante a saúde do policial, seja em caso de ferimento, mas seja em caso também da saúde mental, na garantia dessa atividade. E atrelo também, por fim, nessa minha saudação aqui, não apenas a atividade policial, mas a garantia dos direitos trabalhistas desses profissionais. Ou seja, a perda salarial dos últimos anos, que teve até algum nível de recomposição agora, mas que ainda está muito aquém, faz com que os profissionais tenham uma redução da renda ao longo dos anos, bem como a fragilização das garantias previdenciárias. A gente sabe a batalha que foi aqui na LERJ para manter a pensão por morte, que é uma das premissas fundamentais do porquê que alguém decide entrar na carreira da atividade policial. A garantia é que, mesmo não estando aqui, os seus, os seus familiares, aqueles a quem você protege, estarão seguros. Então, todas essas perdas de garantias trabalhistas, de garantias previdenciárias, de garantias da atividade policial, de estruturação dessa atividade que não é apenas meramente armas ou caveirão, é a estrutura da delegacia também, é o papel, é o material de escritório. Então, a ausência dessas estruturações muitas vezes leva ao adoecimento. E uma conclusão que traz não somente esse relatório do ISP, mas inúmeros pesquisadores que vêm se debruçando sobre o tema, é que a atividade policial é uma das que mais expõe ao risco da fragilização da saúde mental. Então, ela é, de diversos ofícios e atividades da nossa sociedade, é uma das que devem ser olhadas com mais delicadeza e sensibilidade quando falamos da possibilidade de adoecimento mental. E lembrar, para finalizar, que esse agente, no fim do dia, ele tem a sua arma. E o suicídio, muitas vezes, acometido a partir desse material que é um material de trabalho, é também uma das coisas que mais relaciona esse risco da profissão. Enfim, vamos aqui ao debate, como disse a deputada Mônicas, que é um momento de ouvirmos muito mais aqui, seja os praças, os oficiais, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, do que efetivamente falar. Mas queria novamente reiterar o compromisso da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos dessa Casa com a garantia dos direitos humanos dos policiais e, especialmente, a garantia da saúde mental. Obrigada, deputada Dani. Eu vou pedir licença à nossa doutora Deise Miranda. A deputada Renata Souza tem uma outra agenda que ela vai presidir também uma audiência pública. Então, eu vou passar a palavra para ela fazer uma brevíssima saudação. E aí, em seguida... Pode ocupar, deputada. Em seguida, nós passamos para a doutora Deise Miranda. Eu quero registrar aqui um registro fraterno de ver aqui o coronel Raposo, que durante muito tempo esteve conosco ali nos bombeiros e também na Secretaria de Segurança. Que bom que já não está na ativa, mas continua atenta às questões dos servidores públicos. Obrigada pela sua presença. Deputada Renata. Muito obrigada, senhora presidenta. Agradeço à doutora Deise por ter colaborado aqui com a minha falta de gentileza e pedir para falar na sua frente, mas nós estamos aqui numa loucura de agendas e eu não poderia deixar de vir falar nessa audiência no dia de hoje. Então, cumprimento a mesa não só no nome da doutora Deise, que é do Instituto de Pesquisa de Prevenção e Estudos de Suicídio, um instituto onde nós temos tem se debruçado muito sobre os dados produzidos e as estatísticas relacionadas aos profissionais e agentes da segurança pública. Cumprimento a deputada Dânia, deputada Mônica Francis, cumprimento aqui a senhora que acabou que a gente não colocou aqui o nome, mas... Heralda. 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 A senhora Heralda, que está do meu lado. E, é claro, cumprimento a todos os profissionais da área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E queria trazer aqui algo que é muito caro para nós, deputados e deputadas, que é a regulamentação das leis que nós aprovamos nessa casa. Acho que isso é algo que nos foge da nossa capacidade de incidência na sociedade, uma vez que dependemos do Poder Executivo para que a lei seja regulamentada, mas não nos faltam leis que garantam, inclusive, a dignidade humana dos agentes da segurança pública. O problema é qual é a vontade política que existe dentro dos governos para fazer com que os profissionais de segurança pública sejam reconhecidos na sua dignidade humana. Essa é uma questão que eu trago para vocês, porque, quando estive à frente, deputadas e deputados e agentes de segurança aqui presentes, estive à frente da Comissão de Direitos Humanos, da ALERJ, nos dois primeiros anos, e uma das primeiras leis que nós conseguimos conduzir foi justamente essa que a deputada Mônica Francisco faz menção, Lei 8.591 de 2019, é uma lei de 29 de outubro de 2019, estamos em 2021, onde nós, como autores dessa lei, conseguimos construir a lei com a audição dos policiais e também do Instituto. É importante relembrar isso, porque senão a gente fica imaginando que coisas não estão sendo feitas. E ali, naquele momento, inclusive muitos se assustavam com a proposição de nossa autoria, porque falavam, ah, mas você é crítica à política pública de segurança. É, sou crítica à política pública de segurança. Eu não critico os policiais na sua essência, porque são trabalhadores que estão ali fazendo a sua função ordenados por superiores. e isso é um elemento importante para que a gente possa reconhecer que a dignidade humana, ela não pode estar atrelada a uma lógica que vulnerabilize a vida de qualquer pessoa que seja, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras da área da segurança. E aqui, nessa lei que hoje está em vigor no estado do Rio de Janeiro, Lei 8.591 de 2019, nós conseguimos, além de trazer o debate sobre as polícias civil e militar, incluímos o bombeiro, o inspetor prisional, os agentes do Departamento Geral de Ações Sócioeducativas, enfim, incluímos outras categorias que vivem sobre forte pressão e uma pressão que, por óbvio, tem a ver diretamente com a possibilidade de viver ou morrer. Isso é algo que o poder público precisa se assenhorar. E nessa lei hoje, já colocada, eu fiz questão, à época, de ir ao encontro do secretário de Polícia Militar, à época, o Figueiredo, e do secretário de Polícia Civil, à época, o senhor Marcos Vinícius, conversar sobre a regulamentação dessa lei. E, no entanto, a gente tinha ali uma vontade de fazer, mas essa vontade não se expressou em concretude. Então, eu acho que hoje, e já vou terminando a minha fala, deputada Marta Rocha, onde, nessa lei, a gente também já previa o monitoramento da saúde mental dos policiais. A doutora Deise está aqui, não me deixa mentir, porque acompanhou o processo de formulação dessa lei a partir do Instituto. Nós precisamos trazer uma fala comum de organização do poder público para que possa, evidentemente, efetivar e regulamentar a proteção desses profissionais. Isso é algo central. São profissionais que estão sob uma tensão subhumana, porque não é possível naturalizar a tensão que hoje vivem os agentes da segurança pública. Não é possível a gente achar que, colocados numa lógica de guerra e de confronto cotidianamente, a partir do seu trabalho, esses profissionais estejam com a sua saúde mental perfeita. Não estão, porque qualquer ser humano não consegue conviver adequadamente com a possibilidade de matar ou de morrer. Então, isso é um elemento central para essa profissão e para esses profissionais, mas, ao mesmo tempo, trazer aqui, a partir dessa audiência, e nós fizemos uma audiência também, pudemos ouvir os profissionais, para não ser, deputada Marta Rocha, aquela coisa a ouvirmos falar. Não, a gente faz audiência pública antes de apresentar os projetos de lei e, quando apresentar esses projetos de lei, vamos qualificar nas audiências públicas. E foi esse cuidado que nós tivemos com a lei 8.591 de 29 de outubro de 2019, que dispõe sobre a criação do programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoaflingidas, com a finalidade de atender e capacitar o policial civil, policial militar, bombeiro militar, inspitor prisional ou agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Nesse sentido, quero aqui me colocar à disposição integralmente de estar dialogando com o poder público para que a gente possa, sim, regulamentar essa lei e a lei de deputada Marta Rocha, que coloca aqui em debate, de maneira qualificada e enriquecida, obviamente, pela fala de vocês, para que a gente possa superar a lógica de uma segurança pública que traz mais prejuízo, inclusive, para os seus profissionais e também para a própria sociedade. Então, me coloco à disposição, agradeço à deputada Marta Rocha e peço licença para me retirar. Meus assessores continuarão acompanhando essa audiência, mesmo porque já tinha uma agenda prevista, mas não poderia deixar aqui o meu apoio e a minha disponibilidade, quanto deputada dessa casa, a estar irmanadas pela saúde mental dos agentes de segurança. Agradecendo à deputada Renata, quero rapidamente, doutora Deise, dizer da nossa alegria de lhe receber aqui, dizer que conhecemos o trabalho do Instituto que a senhora hoje está vinculada, conhecemos a sua pesquisa e o que mais nos chamou a atenção quando a senhora inicia essa pesquisa é exatamente o seu olhar ao profissional da segurança pública como um trabalhador. Acho que essa verdadeiramente é o divisor de águas. Porque se a gente olhar para esse profissional apenas como um operador do direito, um realizador das ações de segurança pública, a gente vai estar olhando a prestação do serviço, mas não está vendo aquele que é responsável pela execução daquele serviço. Então, quando a gente apresenta esse projeto de lei, que cria aí um sistema de informações, e eu vou depois pedir à senhora que nos mande suas observações também, o nosso desejo aqui é unicamente ter esse olhar de alguma maneira estruturado, criar dentro das instituições policiais, e aí estou falando do lato senso, porque a área da segurança pública ultrapassa a polícia civil e a polícia militar, mas ter uma estrutura, um protocolo, que a gente possa, inclusive, acompanhar os policiais que possam ter, no exercício da sua função, possam ter, em algum momento, sido colocados como numa situação de perigo, numa situação que o deixou vulnerável, e que esse policial, o fato ainda não aconteceu, mas que não houver a intervenção das áreas da saúde, o resultado poderá acontecer. Então, quero passar a palavra à senhora exatamente fazendo esse destaque, da importância de olhar esse profissional como um trabalhador. A gente esquece, a gente olha sempre como aquele responsável pela realização dos atos do direito, mas não olhando para esse profissional como um trabalhador. Então, agradecer muitíssimo a presença da senhora aqui e já registrar também a presença do doutor Roger Lancelotti, que é o diretor do Hospital da Policlínica da Polícia Civil. Doutora Deise, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer à deputada pelas suas palavras, agradecer à deputada Renata Rocha pela atenção e o trabalho que a gente vem desenvolvendo já há um tempo. Quero também dar bom dia a todos os colegas aqui presentes. Eu me coloco como colega porque eu me sinto como parte, enquanto cidadã, enquanto pesquisadora, como uma pessoa que quer contribuir com essa mudança social. E essa mudança só vai acontecer, como a própria deputada colocou, quando a gente reconhecer o papel de cada um. E esse papel está muito claro nos números, nas pesquisas internacionais, onde esse debate está centrado no risco ocupacional e no suicídio. Essa é a agenda de pesquisa que inclui pensar a saúde mental dos profissionais de segurança pública. Então, não tem como não pensar o adoecimento psíquico dentro da esfera dos direitos de trabalho. Dentro da esfera do profissional que, além dos seus direitos trabalhistas, ele tem os seus direitos enquanto cidadão. Os seus direitos humanos precisam ser garantidos. Essa literatura traz claramente para a gente uma grande pergunta, que eu acho que é a pergunta de todos aqui. Será que policiais se matam mais do que a população geral? Será que ser um profissional de segurança pública aumenta o risco para o suicídio? Essa é uma pergunta que nós não encontramos ainda resposta. Sabe por quê? Porque ainda nós não temos, não só no Brasil, como também nas instituições de polícia norte-americana, como também europeia, um investimento num sistema de notificação, que é importantíssimo trabalhar a informação para que a gente possa dizer, de fato, se esse grupo é um grupo de risco ou não. Senão nós vamos ficar simplesmente no discurso ideológico, um discurso onde eu me identifico com um policial personalista do ponto de vista eu tenho um familiar, eu tenho um amigo, eu sei da luta dele, eu sei da dificuldade. Nada contra isso. A gente respeita isso. E a gente sabe do impacto que é a perda de um familiar na vida desse policial. Agora, o que eu estou convidando os senhores a pensar é, uma vez que nós temos um sistema de notificação, nós vamos simplesmente dar, vamos entender a magnitude desse problema. Nós estamos aqui discutindo um tema sem termos dados confiáveis. Hoje, o IPES, que é o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, que é o instituto que eu sou presidente, nós criamos esse espaço porque não existiam dados para se trabalhar não só do ponto de vista da produção intelectual sobre o tema, mas, principalmente, para termos esse espaço como um espaço de luta, uma luta política que, como a deputada, a primeira deputada, eu acho que, desculpa se eu não me lembro o nome, mas uma das colegas aqui presentes, colocou do quão é antigo falarmos de saúde mental e sofrimento psíquico desses profissionais. O que é novo é termos audiências públicas, como isso está agora acontecendo no Brasil como um todo, porque o número de suicídio não tem mais como ficar invisível. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma análise de 2018 a 2020, pegando o período da pandemia. em 2019, nós tivemos a Polícia do Rio de Janeiro, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, pegando as duas instituições, tiveram quase mais do que a Polícia de São Paulo juntas, no caso, 16 casos de suicídio, 20 casos de tentativa de suicídio, só em 2019. Como é que a gente sabe isso? A gente recebe informalmente, através do WhatsApp, os casos que acontecem nas instituições no Brasil todo. E o que me chama atenção é que essa tendência não é específica do Rio de Janeiro. A gente viu isso em São Paulo e a gente viu isso no Ceará. No Ceará, isso é uma novidade, porque, até então, a instituição que liderava era a instituição policial militar de São Paulo, mas pelo número do efetivo, que é o maior do país. Mas, no Ceará, o número do efetivo é muito menor. E, mesmo assim, nós já temos o Ceará como terceiro estado com a maior taxa de suicídio, envolvendo policiais militares e policiais civis. O dado é muito ruim, gente. Eu não sugiro os senhores já se basearem nos dados que existem. A gente precisa tomar consciência de que nós não sabemos nada. Nós sabemos, sim, que existe um homem que arrisca a própria vida e que o estado não zela por esse homem. Nós sabemos, sim, que existe uma saúde desse profissional, obrigada, que todos os dias estão nos jornais do seu sofrimento, a ponto, não sei se os senhores sabem, o boletim que nós vamos divulgar agora, dia 10 de novembro, num workshop que será aberto, apresentando os dados de 2018, 2019 e 2020. Nós vamos mostrar, aliás, nós não, os dados estão mostrando, que um outro fenômeno nos chama atenção, que se chama os HSs, os homicídios seguidos suicídios. Agora, em outubro, tivemos na Polícia Militar um policial que não só se mata, mas mata a sua esposa. E isso não é comum só na Polícia Militar. Eu estou colocando agora porque eu acabei de ler, mas eu sei que existem mais. A importância aqui é colocar o seguinte, se nós não investimos na informação, num sistema qualificado de monitoramento, nós vamos continuar falando um discurso vazio, acusando um ou outro. Enquanto isso, esses homens estão sofrendo, essas famílias estão sendo destruídas, porque já tem, na própria Polícia Militar, eu conheço a psiquiatra que uma vez me procurou e disse, Deise, nós estamos agora tendo casos de ação suicida com filhos de policiais. Então, são casos que, uma vez não resolvido no âmbito do profissional, vai para a família. E o pior, aí eu não sei do Rio, mas eu sei de São Paulo, que, por exemplo, como é tratado o problema do suicídio ou o problema do adoecimento psíquico como uma coisa exclusiva da saúde mental, esses profissionais de saúde mental são sobrecarregados. E aí você tem o quê? Você reduz um problema que é um problema de política pública que integra, envolve várias dimensões, desde a formação, que é preciso trabalhar a concepção do que é saúde mental na segurança pública, até, simplesmente, a relação com o público externo. Porque a população, os dados que fizemos para o Brasil mostraram que o maior problema de desvalorização que esses profissionais que haviam tentado eram 650 policiais que declararam tentativa de suicídio e 3.850 que declararam ideações suicidas. Essas pessoas disseram que elas se sentiam muito mais impactadas com a forma como a sociedade os trata, com a forma como a sociedade os vê. Porque, como você quer arriscar sua própria vida, largando seus filhos para depois ser destratado pela sociedade que tem as suas razões. Não estou aqui para desqualificar ninguém. Mas a gente sabe também que existe uma outra desvalorização, que é a própria desvalorização profissional. O policial não sofre porque ele entra em uma área de risco. Isso eu aprendi com os meus estudos. Ele sofre porque ele é desqualificado dentro da instituição pelo próprio Estado. Porque esse programa que a deputada apresentou foi sancionado pelo ex-governador e, de lá para cá, nunca mais eu fui convidada para discutir nada. E o sistema de informação? Eu quero um dia, é o meu sonho poder vir a essa casa novamente para apresentar dados que sustentem que policiais que perdem um colega por suicídio ou por um ser alvejado, o quanto se impactou na saúde mental dele. E isso nós temos em estudos americanos. Então, a gente se baseia nos estudos americanos para dizer que pessoas que perdem seus colegas, pessoas que são alvejadas, pessoas que têm o risco de suicídio, desculpa, o risco de contato com violência por 15, em média de 15 anos, elas desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático. Nós temos esses dados? Não temos. Aí nós vamos falar com base no quê? No achismo? Vamos ficar falando que é porque o policial sofre? Todo mundo aqui sabe que o policial sofre. A gente precisa mostrar. E, para mostrar, é preciso investir em pesquisa, é preciso investir num sistema de informação que começa dentro da instituição. Por isso, nós, do IPES, criamos um trabalho que agora nós oferecemos à instituição que queira aprender a construir seu próprio sistema de coleta e produzir os boletins institucionais. Hoje, nós ainda fazemos esses boletins. Mas esperamos, no futuro, ensinar as instituições. Porque, na verdade, nós não queremos fazer para a instituição. Nós queremos ensinar a instituição que pode. E eu, já convivendo muito tempo na Polícia Militar do Rio de Janeiro e agora em outras instituições, aprendi quantas professores qualificadas eu conheci e que podem estar fazendo esse trabalho em comunhão com a saúde, em comunhão com a formação, com os grupos de inteligência. É um trabalho integrado. Não é possível pensar prevenção de suicídio e promoção de saúde mental olhando apenas para uma questão de falta de psicólogo e falta de psiquiatra. Não se resolve dessa forma. É preciso fazer um trabalho estrutural. Mas, o primeiro ponto, eu deixo aqui a minha contribuição sugerindo e valorizando esse projeto de lei que eu quero muito ler, viu, deputada? Porque é importantíssimo. Ou nós investimos na informação, treinando os policiais para poderem, aquele que tem a capacidade técnica ou interesse de trabalhar com as estatísticas, para ter seu próprio banco de dados. Para a gente não ficar repetindo como os dados dizendo que a Polícia Federal morre mais por suicídio do que a Polícia Militar. Ninguém sabe. Isso não é verdade. Nós não temos informação para isso. Agora, nós sabemos em que circunstâncias esse risco aumenta, através de estudos. E a gente coloca à disposição dos senhores, se quiserem nos procurar, para a gente mostrar e fazer um trabalho. Porque também não adianta publicar livro, artigos e não fazermos nada. Então, esse é o meu compromisso. Levar o conhecimento para as instituições para produzirmos ações inteligentes e capazes de transformar essa realidade. Muito obrigada. Obrigada, doutora Deise. Eu queria fazer menção aqui a uma audiência pública que ocorreu nessa casa, que foi, inclusive, conduzida pelo deputado Paulo Ramos, que, naquela ocasião, deputada Mônica, ele era o presidente da comissão de trabalho. E a gente teve a oportunidade de ouvir a professora Maria Cecília Minayo. E houve uma frase dela, que eu até resgatei, que ela colocou na sua apresentação, que ela falava exatamente daquilo que foi dito pela senhora, que os policiais relatam um profundo sofrimento psíquico, tristeza, temores e sentimento de inutilidade. Muito obrigada. Então, esse olhar que a doutora Deise traz, de que a ação policial é algo que é difícil para o policial, com certeza que sim, mas o que lhe afeta diretamente é o seu sentimento de que não é visto, na verdade, da invisibilidade. É disso que a gente está discutindo aqui. Dentro das instituições, a gente não consegue ver o drama daquele policial. Os compromissos são tantos, as nossas responsabilidades são tantas, que nos faltam. Eu quero me colocar aqui como ex-gestora de segurança pública. Então, quero fazer a minha penitência também. A gente não consegue identificar aquele servidor. Então, acho que é esse o mote desse debate que a gente vai começar a ter aqui. A deputada Mônica estava aqui cochichando comigo. E aí, deputada Dani, acho que valeria a pena nós, as três comissões, sentarem com a doutora Deise para entender exatamente um pouco mais essa estrutura desse estudo e a gente buscar depois quais serão as nossas ações políticas. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais, além das instituições policiais, além da PM, da Polícia Civil, da CEAP, acho que a gente tem que ter uma interlocução mais direta com o Governo do Estado, com a Casa Civil, para buscar dois movimentos, não só o da regulamentação do projeto da deputada Renata Souza, mas desse outro projeto, que é o que nós estamos apresentando aqui, que eu, inclusive, coloco, tá, deputada Mônica e deputada Dani, à disposição para que esse projeto seja apresentado em conjunto pelas três parlamentares, se vossas excelências entenderem pertinentes, e aí a gente possa também garantir a regulamentação. Eu vou passar agora, rapidamente, para a nossa representação da Secretaria de Saúde, doutora Heralda, e convidar para estar aqui conosco a nossa representante, a doutora Luciana Ribeiro Garzone, que é vice-diretora de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu vou abrir, rapidamente, para uma saudação da Secretaria de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e, em seguida, por favor, doutora, em seguida, vou abrir para as instituições. E vou fazer aqui, não por ordem de preferência, mas por ordem de chegada, eu vou abrir primeiro para a Polícia Militar, depois, aqui, para o sistema penitenciário, em seguida, para a Polícia Civil. E, não menos importante, pelo contrário, muito importante, logo a seguir, ouvir as representações das organizações de classe. Então, queria pedir, já sei que a coligação vai querer fazer uso da fala, mas queria pedir àqueles que desejam fazer alguma intervenção, que levantem a mão, por favor, que a gente já vai verificar. E está conosco, também, o sargento Clay Costa Alves. Doutora Heralda, por favor. Bom dia, doutora... Desculpa. Bom dia, deputada Marta Rocha. Bom dia a todos. É muito importante para a Secretaria de Estado de Saúde estar aqui, nessa audiência pública, porque esse é um tema que muito nos afeta. Nós passamos agora pelo Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Realizamos uma avaliação do evento suicídio e lesões autoprovocadas no Estado, e a nossa situação é realmente alarmante. Nós temos dois sistemas de informação que não conversam, infelizmente, com o sistema da segurança pública e também não conversam com os outros sistemas das outras entidades, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Degas, SEAP. Mas é claro que é muito importante que esse sistema conversem, que esses sistemas possam realmente ter informação de qualidade para que a gente possa fazer a intervenção oportuna. Nós temos um sistema de notificação, que é o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravo de Notificação, onde a violência autoprovocada e o suicídio são de notificação obrigatória. Então, nós deveríamos ter esses dados mais robustos, porque tanto o setor público quanto o privado são obrigados a realizar essa notificação. Nós temos uma ficha de transtorno mental relacionado ao trabalho e também a gente tem uma notificação muito baixa no Estado. A gente tem em torno de 30 notificações de transtorno mental relacionado ao trabalho em um período de um ano, que a gente sabe que isso é muito aquém da realidade que a gente vive. Nós temos um sistema criado em 1975, que é o Sistema de Mortalidade. Nesse Sistema de Mortalidade, eu fiz uma prévia... Em 2021, 87 óbitos por lesões sem intenção definida e 27 óbitos como lesão autoprovocada. Então, essas informações que podem não representar a realidade, junto com as informações do ISP, com as informações do Instituto, podem realmente trazer à tona qual é o real cenário que nós temos de adoecimento psíquico dessas forças. E, como já foi colocado à mesa, a gente precisa, para conhecer os dados, é importante pensar a estratégia. Mas, já conhecendo o risco ocupacional dessa atividade, é importante que já se estabeleça um programa de promoção da saúde mental. A gente precisa evitar o adoecimento. A gente precisa ter espaços de lazer, de relaxamento, turnos menores, procedimentos que proporcionem a promoção da saúde mental. Então, o risco já está estabelecido. Mas, qual foi o nosso procedimento para que a gente pudesse estabelecer a prevenção? Para que a gente pudesse estabelecer a promoção da saúde? Então, nós estamos aqui para pensarmos juntos como é que a gente vai chegar a esse momento que a gente tem o conhecimento do cenário, com dados robustos, os bancos de dados conversando entre si, e as atividades que já podem ser estabelecidas de promoção da saúde mental. Então, é importante que a gente já possa pensar que esse procedimento já pode ser mais rápido do que o sistema de formação. Obrigada. Obrigada, doutora Gagalda. E, então, para a sua reflexão, doutora Luciana Ribeiro Garzoni. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Agradecer a deputada Marta Rocha pelo convite. Eu sou vice-diretora de pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz e sou coordenadora do Programa Translacional de Promoção da Saúde da Fiocruz. E esse tema é extremamente relevante. Nós temos grupos na Fiocruz que pesquisam intensamente. A professora Maria Cecília Minayo é uma referência da Escola Nacional de Saúde Pública que estuda esse tema. E o que eu posso dizer é que eu acho que é muito importante quando a gente pensa na saúde mental do profissional de segurança pública é a gente pensar também na saúde numa perspectiva mais ampliada também, em todos os aspectos que podem estar relacionados com a saúde mental desse profissional. Desde a invisibilidade institucional, como foi colocado aqui, até a questão salarial, a questão de toda a situação de vida desse policial que pode realmente estar impactando a saúde mental. Nós temos agora uma ideia de, através desse Programa Translacional de Promoção da Saúde, elencar projetos prioritários e talvez a gente possa pensar também dentro de projetos no campo da saúde mental, pensar uma temática também sobre a saúde mental de profissionais da segurança pública. Talvez isso seja interessante. Eu posso discutir isso internamente com os grupos que trabalham nesse campo, na Fiocruz, para a gente tentar pensar se existe uma possibilidade de a gente avançar nessas pesquisas, que eu acho que é extremamente importante levar essa temática para dentro da instituição, mais ainda, porque já é bem trabalhada lá dentro, mas fortalecer ainda mais. Então, eu queria parabenizar e dizer que estamos à disposição para o que precisar. Obrigada. Doutora Luciana, podemos primeiro aplaudir. Eu queria me assenhorar dessa sua última sugestão de iniciativa, porque acho que valeria a pena, mais à frente, a gente, de repente, promover um encontro de trabalho com a Secretaria de Estado de Saúde, com a Fiocruz, com os nossos mandatos, para que, quem sabe, a gente possa abrir dentro da Fiocruz uma carteira de estudos específicos sobre a saúde mental dos servidores que atuam na área da segurança. Maravilha. Eu acho que isso pode, inclusive, fortalecer, e a doutora Deise também, com o seu olhar específico, acho que isso também pode fortalecer, como bem colocou aqui a doutora Deise, que o que ela deseja nós também é que as instituições produzam suas informações, mas que a gente possa, de repente, através de um projeto, de um convênio, não sei, depois da sua consulta interna, vamos nos falar novamente, que eu acho que vai ser importante. A doutora Deise quer fazer alguma contribuição nesse sentido? Eu só quero dizer que seria excelente, porque faria mais forças. Sem dúvida. Posso só complementar, deputada? A gente está com um apoio muito forte do deputado Paulo Ramos para os nossos projetos dentro da Fiocruz, com emendas parlamentares que ele tem concedido, um valor bastante grande. Então, acho que seria interessante, ele até teria interesse em que parte desse recurso a gente pudesse investir num programa desse nível. Posso falar com ele. Seria bem interessante. Posso falar com ele. Obrigada. Obrigada pela presença sempre aqui da Fiocruz e pela sua presença particular. Obrigada. Eu queria pedir, então, à assessoria da comissão que providenciasse o microfone, e eu vou, então, abrir para a Polícia Militar, e aí o nosso coronel, o coronel William decide quem, o coronel William, que é coordenador de assuntos estratégicos, decide quem faz as observações sobre a Polícia Militar, pedindo apenas que a senhora se apresente, se desejar também ficar num cantinho ou aqui ou ali, de repente... Está bom aí? Está bom. Está ótimo. Se identificar, por favor, coronel. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar bom dia a todos, componentes da mesa e da audiência. Eu sou Tenente Coronel Médica Renata e represento aqui a Diretoria Geral de Saúde da corporação. Gostaria de dizer que, em primeiro lugar, é muito importante que a gente tenha a oportunidade de poder estar aqui junto com vários segmentos que envolvem a questão da saúde mental na corporação e a questão do levantamento dos dados para que a gente possa elaborar projetos e que a gente possa melhorar os que já existem e que são possíveis dentro da corporação. E a gente veio aqui para ficar à disposição dos senhores, para esclarecer e para também adquirir novas visões a respeito dessa situação. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. Dentro da Polícia Militar, eu queria entender um pouco qual é a dinâmica que acontece dentro da Polícia Militar diante das notícias de suicídio, tentativa de suicídio, se a Polícia Militar, através da área da saúde, tem algum procedimento preventivo, de fazer uma busca ativa dos profissionais que apresentem esse sofrimento psíquico. E uma questão que chegou para nós, e vou ser bem cuidadosa a apresentar, é o seguinte. No relato do que está disponível na literatura, no debate sobre o tema, percebemos que, na Polícia Militar especificamente, no momento em que o policial militar procura o apoio psicológico ou o apoio médico, digamos assim, ele encontra um oficial. E ele não consegue se colocar de uma forma mais aberta, porque ele não vê ali, ao contrário do que acontece na Polícia Civil, tenho certeza que o Dr. Roger pode dar essa contribuição, mas ele não consegue se colocar porque ele vê ali um oficial, e ele não vê ali um profissional da área da saúde. Isso me faz lembrar, até um movimento há muito tempo atrás, que, com certeza, o delegado Zetterman, que está na nossa assessoria, e o Fábio Neira vão se lembrar, houve um chefe da Polícia Civil que tentou discutir a questão, por exemplo, da saúde mental. e foi feito um aviso no boletim interno, divulgando aí, a Dra. Márcia Pitta com certeza vai se lembrar, a diretora de Recursos Humanos, a deputada Mônica, fez esse aviso no boletim, e ninguém procurou, porque não foi possível, antes do aviso, construir relações de confiança. Os policiais que precisavam do atendimento médico, e era uma questão ligada ao alcoolismo, não compareceram porque tinham preocupação, de alguma maneira, aquilo ficar registrado na sua ficha funcional. Então, isso mostra o tamanho do desafio. Então, eu queria pedir que, na sua fala, a senhora apresentasse essas questões, por gentileza. na sua fala ou de outra pessoa designada pela senhora? Pode não. Eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora, da psicologia que veio conosco, a Tenente Coronel Nayana, psicóloga, que ela tem mais propriedade para falar a respeito dessa situação especificamente relacionada à relação médico-paciente, na saúde mental. Obrigada. Eu vou passar a palavra para ela. Bom dia a todos. Bom dia, mesa, deputadas, professora Deise. Tudo bem? Nós já nos conhecemos. Bom, eu sou Tenente Coronel Psicóloga Nayana. Eu estou na função de Coordenadora Técnica de Psicologia há um ano. Achei extremamente oportuna essa audiência. Acho que esse tema da vitimização policial, principalmente pelo suicídio, é um tema que nos toca profundamente, que é de nosso interesse, como saúde, cuidar desse assunto. A gente está atento. Estamos atentos a esse assunto, a esse tema. Eu vou responder primeiro a pergunta da deputada em relação à procura dos pacientes pela psicologia. Nós estamos há 20 anos. Vamos fazer 20 anos como quadro de oficiais psicólogos da corporação. Muita coisa aconteceu nesses anos. A gente se construiu como um quadro sólido. Temos questões de recursos humanos, como toda saúde tem. Atualmente, nós somos 91 psicólogos, dos quais 30 estão em unidades operacionais e 32 em unidades de saúde e os demais, unidades de ensino, unidades administrativas, nas unidades operacionais especiais. Só no ano de 2020 foram realizados 38 mil atendimentos a policiais militares e seus familiares. Isso está registrado no sistema de formação de dados da DGS, da PEMERG. Então, a gente tem um sistema informatizado, hoje em dia, com prontuário eletrônico. E esse ano, agora de 2021, foram feitos 35 mil atendimentos só pela psicologia. Então, temos pacientes que estão conosco há 10 anos, que já são pacientes policiais militares. A gente tem uma clínica muito grande de policiais militares. Então, assim, não podemos dizer que eles não nos procuram. Eles procuram, sim. Tem uma quantidade muito grande de policiais militares, inclusive da ativa, que são pacientes da psicologia. Esses números, eles se referem a dependentes policiais e pensionistas. Então, desde crianças até viúvas, policiais militares da ativa, policiais militares aposentados. Eles chegam, sim, ao serviço e são atendidos por nós. E dentro do campo da prevenção de suicídio, que eu acho que é um tema até que já foi debatido, né? Alguns oficiais psicólogos da corporação já participaram, junto com a professora Deise, do IPES, na época era o GEPESP, né? Na pesquisa, participaram do livro que foi publicado pela professora Deise. Nós estamos juntos, né? Nosso interesse é colaborar, né? Porque os dados epidemiológicos interessam a nós também para pensar em propostas e pesquisas. É claro que é sempre interessante poder ampliar esses programas, mas, dentro dos recursos humanos que nós temos atualmente, nós implantamos duas instruções normativas esse ano, né? Que são as instruções normativas para atendimento em crise psiquiátrica grave, que orienta toda a corporação, desde a parte operacional de saúde, como agir em cada caso, quando é identificado um caso de crise psiquiátrica envolvendo policial militar, principalmente com risco de suicídio. Tem a instrução normativa pós-confronto, que ela já está sendo aplicada desde o ano passado, mas foi republicada esse ano, que avalia o policial militar que foi envolvido em confronto envolvendo que tenha tido morte de civil ou morte ou ferimento de policial militar. Então, esse protocolo, ele é aplicado, ele envolve vários atores, não é só um protocolo que envolve a psicologia, né? Envolve setores operacionais, depois o encaminhamento médico psiquiátrico, se for o caso, o afastamento desse policial, o encaminhamento para acompanhamento psicológico. Estamos fazendo agora, nesse exato momento, um seminário com comandantes de unidades operacionais voltado para a prevenção do suicídio, que ele trata de gestão de pessoas, né? voltado à prevenção e saúde mental. Então, vai ser feito, começou agora, mês passado, vai ser feito com todos os comandantes de unidades operacionais, que está acontecendo nesse momento. Nós também participamos, né? A psicologia como parte do SASP, né? Serviço de Atenção à Saúde do Policial Militar, que é uma avaliação regular anual da tropa, que foi interrompida, né? Essa avaliação foi interrompida por conta da Covid, agora em 2020, mas vai ser retomada. Então, a psicologia faz parte da avaliação nutricional. Aqui está a coordenadora do SASP, caso ela possa falar mais tarde sobre isso. Tem um projeto de acolhimento ao policial que passa pela diretoria de perícia médica, quando ele é afastado, né? De serviço por questões psiquiátricas. Ou ele é colocado em apto C, que é quando ele não pode trabalhar armado, pode trabalhar, mas tem que trabalhar no serviço interno não armado. Ele é atendido por psicólogo, que não é perito, né? O psicólogo não é um perito, o psicólogo não afasta do serviço. Então, isso faz com que haja maior adesão também ao tratamento, porque o policial não tem receio de procurar a psicologia, porque ele sabe que não é a psicologia que vai afastá-lo, necessariamente, do serviço, mas que vai acolher e atender, né? Então, depois desse atendimento na junta, ele é acolhido pela psicologia e encaminhado para o tratamento. Nós temos o atendimento regular, psicológico, nas unidades de saúde, nas unidades operacionais, que tem no HPM NIT, nas policlínicas, bom, aí já não vou me alongar muito. E uma questão importante que foi trazida agora pela... Agora, não lembro quem foi e falou do impacto... Foi a deputada Marca Rocha, né? Do impacto da morte de um policial num raio enorme de contatos. Um suicídio impacta até 100 pessoas, né? À sua volta, né? Então, uma morte por suicídio de um policial militar vai afetar a sua família, o seu colega de farda, né? O seu trabalho. E o que nós pensamos? Existe um trabalho chamado de pós-venção. É um trabalho que é feito com as equipes, né? Pode ser com a família também, mas, no caso, que foi feito com a equipe, após o falecimento de um policial militar daquela equipe, se reúne para fazer um trabalho de desmobilização, né? Porque essa equipe, ela, sim, poderá ficar mais sujeita ao sofrimento psíquico e, possivelmente, né? A um agravamento, né? Então, esses programas, tem outros também, mas, assim, esses programas, eles visam tanto a IN pós-confronto, né? A prevenir o transtorno de estresse pós-traumático, que, agravado, pode, sim, levar ao suicídio, né? Um transtorno mental é um fator de risco para suicídio, né? E o trabalho de pós-venção é para prevenir a equipe, a equipe que lidou com a perda de um policial militar por suicídio. Podemos fazer mais? Podemos, né? Saúde mental é muito mais do que só psicologia e psiquiatria. Como a professora Deise falou, isso é importantíssimo salientar. Tem volta de uma série de questões. O suicídio é um problema de saúde pública, né? Envolve, não é só o tratamento, a gente está na linha de ponta, né? Psicologia e psiquiatria pegam prevenção secundária e terciária. Quando já tem um transtorno mental, quando já tem um problema existente, né? Mas a prevenção primária, que é a prevenção também integrada, ela envolve uma série de fatores, né? Ela envolve questões financeiras, de moradia, né? Organizacionais, situacionais, familiares, né? Então, a gente pensa... É interessante estarmos todos juntos aqui para pensar como um todo. Obrigada. Ainda continuando aqui na Polícia Militar, eu queria fazer uma nova dinâmica. Ouvir a diretora de assistente social, assistência social, coronel PM Clarice, e, em seguida, ouvir os natas, o sargento Alessandro Nata das Praças, que pediu para falar, para ouvir a fala também dos policiais. Obrigada. Bom dia. Sou a coronel Clarice, diretora de assistência social da Polícia Militar. Deixa eu ficar aqui no cantinho, porque senão eu vou ficar de costas para as deputadas. Eu trouxe uma apresentação, mas eu acho que vai tomar muito nosso tempo. Então, eu acho que é importante que a gente faça aqui uma fala. Fala essa em consonância com a psicologia. A gente não pode... Eu estou diretora de assistência social dois anos e meio da instituição. Tenho 30 anos de serviço prestados à minha corporação. Gostaria de dizer a vocês que a gente não tem como desassociar o nosso estresse inerente à profissão, seja policial militar, policial civil, agente penitenciário, inspetor penitenciário, policial, que agora é policial, penal, vamos falar certo, policial penal, ou agente do DGAS, seja qual for a instituição que nós pertençamos e o risco iminente que a gente sofre, da morte, da incapacidade física, da amputação, a gente não tem como desassociar isso das questões sociais. Então, nós somos pessoas como quaisquer outras. Então, nós temos problemas de educação financeira, nós temos problemas internos administrativos, de fluxo administrativo, de garantias de direitos. Então, a gente não tem como desassociar. A gente ouve muito, eu estava ali atrás ouvindo a fala de todos, sempre focada na questão do estresse, o estresse pós-traumático, as consequências psicológicas. Só que na instituição a gente vê que grande parte do afastamento por problema psicológico ou psiquiátrico, ele está intimamente ligado a uma questão social. ou é um policial que passou, sim, por uma situação de estresse junto à guarnição, mas por trás dele a gente tem o endividamento financeiro, a gente tem esses problemas sociais, a gente tem um apoio institucional que não aconteceu no momento correto. e isso a gente tem que fazer, esse exercício de reconhecer quando a gente erra, quando a gente falta como profissional e a gente precisa criar mecanismos internos. Então, nós iniciamos, a minha apresentação falaria sobre isso, nós iniciamos junto às escolas de formação, todo um trabalho junto com a Escola de Educação Previdenciária, Escola de Educação do Rio Previdência, Educação Financeira do Rio Previdência, além disso, todas as orientações institucionais e informando o profissional qual é a rede de apoio que ele tem interna. Então, quando a gente assumiu dois anos atrás, o que a gente percebeu foi a desinformação. Então, até a desinformação de que ele poderia contar com a psicologia, com o apoio psicológico. Quais eram os programas que ele tinha internamente de apoio psicológico que ele podia contar? Quais os programas internos que ele tem em caso de ferimento, de incapacidade física? Quais são as garantias legais que ele tem de auxílio invalidez e de uma série de outras garantias legais que ele tem institucionalizadas já e já com leis? Nada disso. A desinformação é algo importantíssimo que a gente precisava lidar internamente. Então, o que a gente fez? Há dois anos e meio atrás, a gente veio devagar construindo essa mudança de cultura interna do profissional. Então, primeiro, nós geramos divulgação. Então, o folder que eu não consegui trazer para todos, mas o folder que as senhoras receberam são folders de divulgação da Diretoria de Assistência Social. Então, a gente mostrou ao profissional o que era a DAS e como ele podia contar com a instituição. Então, ali dentro, a gente tem os serviços que ele tem que ele pode contar, quais os trabalhos que a instituição tem para ele. Além da divulgação, a gente tem um folder específico para o núcleo de atendimento, do núcleo de atendimento ao policial militar ferido. Então, esse é um grande problema interno. Me acontece, não a parte preventiva, mas aconteceu um problema comigo funcionalmente. Quem que eu procuro? Qual é o direito que eu tenho? A gente institucionalmente, principalmente o militar. Eu acho que isso não acontece na CEAP e na Civil, doutora. O militar tem essa cultura de eu sou formado, a minha formação diz que eu não tenho direitos. Tem sim, tem sim. E ele precisa ser informado desses direitos. Então, a gente fortaleceu a comunicação com as associações. A gente tem aqui a associação Somos Todo Sangue Azul, que está ali atrás, que é uma associação de esposas de policiais militares, tanto viúvas quanto esposas. Então, a gente fortaleceu esse contato com as associações, verificando de que forma que a gente podia, ouvindo as associações e verificando de que forma que a gente podia fortalecer essa relação e verificar onde que a gente estava errando com o nosso profissional. Então, a assistência social veio fazendo esse trabalho de casa há dois anos e meio para que a gente pudesse fortalecer em parceria com a psicologia. Então, seja numa demanda preventiva, quando a gente utiliza a ecoterapia, que é também uma terapia utilizada... Coronel, eu vou pedir para a senhora concluir, por gentileza. Sim, claro. Quando a gente usa a ecoterapia, que é uma terapia que a psicologia possui de apoio ao profissional, que é afastado pela própria psicologia. Então, já existe isso internamente na instituição. Então, o que a gente precisa é divulgar mais internamente, que foi um trabalho que a gente acabou fazendo. E, sim, fortalecer um trabalho de dados. Isso é fundamental para a nossa instituição. Então, não tem como a gente falar de estresse pós-traumático ou de danos em relação à questão psicológica ou psiquiátrica do profissional desassociando isso da assistência social. Tem que ser um trabalho psicossocial. Tem que ser junto. Dessa forma, as instituições têm muito a ganhar. E qualquer que seja um instrumento legal que as senhoras motivem, escutam, ele é válido, ele é acolhido. A gente precisa, sim, conversar e trocar essas ideias e se conhecer mais. Porque aí as instituições também trocam experiências. Isso é fundamental. Tá certo? Tem muito mais a falar, mas a gente não vai ter tempo. Então, a gente tem o Instagram da DAS, DAS Underline Pemerge, e ali é público tudo o que a gente vem fazendo com esforço, com sacrifício, com dificuldade. A gente conversa muito, CEAP. A gente tem estado em várias reuniões onde a gente tenta trocar essas figurinhas e disponibilizar tudo que há público disponível para o agente de segurança. Parceria com a Defensoria Pública, parceria com o Tribunal de Justiça, regularização familiar. Tudo isso traz tranquilidade para o profissional prestar um bom serviço à sociedade do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada. Pediu para fazer uma intervenção, já que nós estamos com a Polícia Militar. Alessandro Nata das Praças, por favor. O senhor quer falar também? O senhor de camisa preta? Qual é o seu nome, por favor? Afonso. Como? Afonso. Afonso. Então, vou passar para o Alessandro. É, Alessandro em seguida para o Afonso, por favor. Bom dia à mesa, as nobres deputadas, as demais autoridades presentes. Sou o Sargento Alexandro Câmara do Grupo Nata das Praças. Bom, a gente tem toda essa discussão aqui das consequências, mas a gente está esquecendo das causas. Uma das maiores causas que vem ocorrendo é as condições de trabalho dos agentes de segurança pública. Se tratando da APM, existem mais de 10 escalas dentro da Polícia Militar. Então, o risco desse policial estar nessas condições, ele aumenta. Se de dia sim, dia não, ele está nessas condições. O risco também aumenta da desvalorização desse policial quando ele chega depois de uma ocorrência duas horas da tarde e vê o rancho fechado, no qual é direito dele a alimentação. Nós do Nata das Praças, estamos aí em quase 60 grupos, recebemos denúncias que a gente não está tendo a oportunidade de estar falando aqui em audiência pública. Que inclusive na junta médica está ocorrendo troca de SIDs. Então, o militar chega lá com um SID de um médico fora da corporação, ele tem que ser submetido à junta, porque o regulamento manda isso, e chega lá, está tendo troca de SID. Então, quer dizer, está com uma doença X, chega lá, é trocado, é reformado e é jogado fora. Inclusive, há pessoas que desejariam estar trabalhando na corporação pelo apto C, poderiam estar fazendo serviço interno, poderiam estar ativos e produtivos. E o que está ocorrendo? Ele está em casa, sendo um gasto para o Estado, haja vista que ele poderia estar desenvolvendo um trabalho interno, trabalho burocrático, ou qualquer que seja que ele estivesse fora das atividades policiais-militar, com arma, com confronto, que é uma guerra civil no qual o Rio de Janeiro vive. Também temos esse problema, que fica essa questão da escala, o efetivo também das corporações, principalmente Polícia Civil, CEAP, Corpo de Bombeiros, no qual está regulada uma escala no Corpo de Bombeiros, existe a portaria 863, que diz lá que é 24 por 72, ou expediente, mas é uma escala que não se sustenta. Por quê? Existem muitos militares baixados, por diversos motivos, principalmente psicológicos. Haja vista que nós tivemos aí um problema recente, agora no mês de outubro, uma capitão do Corpo de Bombeiros, oficial, se suicidou. Inclusive, isso aí foi uma causa de consternação muito grande, a gente ficou sem palavras quanto a isso, e ela é, ela era, né, infelizmente, se foi, uma assistente social. Então, assim, as tropas de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro estão doentes, elas precisam de um olhar melhor, porque não adianta a gente estar aí com um plano de recuperação fiscal maravilhoso, se quem deveria segurar a vida dos cidadãos está doente. Então, quem é que vai segurar, assegurar novos investimentos, turistas? Quem é que vai ser essa tropa, né, todo o conjunto de segurança pública está doente. Então, nós precisamos de um olhar, é uma iniciativa, o Grupo Nata das Praças agradece ao convite da deputada Marta Rocha, que tem sido uma ferrenha, quem dera que nós tivéssemos mais deputadas Marta Rocha, não desmerecendo nenhuma outra deputada, mas a gente sabe que, pela Polícia Civil, a senhora briga bastante, a gente sabe disso. A gente queria ter um para o Bombeiro, um para o APM, um para o CEAP, igual a senhora, que a senhora é uma ferrenha, defensora da classe da senhora, isso é louvável. Então, um olhar muito melhorado, a gente agradece isso aqui, isso aqui não, não, esse é um projeto de lei que diz sobre todo, que é importante isso, ter esse acompanhamento. Então, a gente agradece, o Grupo Nata das Praças está aqui para colaborar, não na disciplina, na hierarquia, na legalidade, e agradecemos mais uma vez aqui e pedimos a Deus que abençoe a todos. Muito obrigado e um bom dia. Alexandre, eu quero te agradecer e te fazer dois pedidos. O primeiro é que vocês apresentem as suas sugestões ao projeto. Eu digo sempre que o projeto de lei acontece depois do fato social. O fato acontece e depois chama a nossa atenção e a gente apresenta o projeto. E, com certeza, o dia a dia de vocês vai aprimorar as ideias que nós colocamos aí. E a segunda coisa é te pedir, no momento que você julgar oportuno, uma conversa para a gente discutir essa questão da CID, da alteração da CID pela Comissão de Saúde. A deputada Mônica é da Comissão de Saúde, o deputado Jair Bittencourt é da Comissão de Saúde. Acho que, pela Comissão de Saúde, a gente pode ter um olhar mais direcionado para isso. Pedir para o Afonso falar também. Eu vou começar a ser indelicada por conta do tempo. Então, pedir objetividade. Desculpe, sim, Afonso? Tudo bem. Eu quero cumprimentar a mesa, as nobres deputadas e todos os presentes. E, complementando as palavras do companheiro, O Estatuto, a Lei 443 de 81, no seu artigo 48, fala A assistência médico-hospitalar para ser seus dependentes, assim entendida como conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos, odontológicos, bem como os fornecimentos e aplicação dos meios e cuidados dos demais atos médicos e paramédicos necessários. Então, nós estamos vendo o massacre da instituição policial militar contra policiais militares adoecidos. Entendeu? Com a máxima vênia, eu falo aqui, porque eu fico ouvindo aqui, as palavras são comoventes, os problemas, mas só a gente aqui, os companheiros aqui, que estamos vivendo na carne, nós estamos sangrando. Entendeu? Agora, como é que eu faço para olhar nos olhos dos meus filhos e ter a minha carreira encerrada por causa de covardia? Entendeu? Covardia de um profissional, de um gestor, que você chega para ser avaliado em uma avaliação médica, o coronel médico chega e fala E aí, vamos voltar? Vamos voltar para o serviço ativo? Eu falo, doutor, eu estou cheio de problemas de saúde, está aqui, estão os comprovantes. Entendeu? Hiperpraseia prostática, câncer de pele que eu tive, hernia de disco, entendeu? Osteoartrose, cheio de problema e estava trabalhando ali numa boa, entendeu? Interno ali, dando a minha parcela de contribuição para a sociedade, porque eu não sou vagabundo. Entendeu? Eu nunca roubei cidadão na rua. Sempre foi digno na minha profissão. Agora, por quê? Na PM parece que tem mais valor as pessoas que se desviam. Entendeu? A gente vê pessoas com desvio de conduta moral e ética sendo passada a mão por cima. A gente vê aí as pessoas que cometeram crime contra a juíza está lá recebendo seu salário integral. Agora, o que que eu fiz? Tive que tirar meu filho da escola de particular. Tive que lutar para conseguir uma vaga na escola pública porque o meu salário foi reduzido. Entendeu? E eu vejo as minhas crianças sentindo aquela dificuldade ali. Porque quando o policial militar é reformado por cota pela psiquiatria, podendo prover, qual é uma instituição aqui fora que quer dar um emprego para o policial nessa condição? Entendeu? E está aqui, pessoal. Nós puxamos aqui 12 companheiros do número de 60 inicialmente que contribuíram com as suas atas de inspeção de saúde. Nós temos aqui vários sites trocados pela perícia médica da PM. Isso é legal? Eu queria saber. Eu pesquisei e não consigo encontrar resposta. Se o policial militar chega lá com um problema, entendeu? Igual no meu caso, é vergonhoso para mim encarar minhas crianças e eu falar isso aqui. Eu não queria estar me expondo dessa maneira. Mas eu já tive quase fazendo besteira no batalhão contra minha própria vida. Entendeu? Eu fui para o alojamento discutir com o superior porque a gente pega um gestor péssimo, entendeu? Incompetente que te sangra ali porque você não aguenta ficar ali um ano, dois anos trabalhando com aquela pessoa que não rende, que te atrasa, que não faz o serviço andar corretamente. Isso aí desgasta qualquer profissional. Você quer andar para frente, fazer a coisa funcionar, mas vem a vaidade, vem o ego, entendeu? E isso prejudica muito o serviço público de um modo geral, entendeu? Os péssimos gestores que não têm capacidade para ser gestor, para liderar, eles empatam os profissionais capacitados e eficientes. Então, eu tenho aqui essa relação, se a deputada quiser. Afonso, nós vamos fazer uma reunião de trabalho. Eu quero também convidar para essa reunião a deputada Mônica Francisco, que preside a Comissão de Trabalho, e a deputada Dani Monteiro, que preside a Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente vai sair daqui hoje ao término dessa audiência com uma data marcada para nós sentarmos com a representação de vocês, para podermos entender a dinâmica do que está sendo colocado. Eu não estou aqui dizendo que isso não é verdade, claro que não. A gente precisa de maiores informações para buscar uma reunião com os secretários da Polícia Militar para entender melhor isso. Então, eu quero dizer que nós sofremos assédio moral dentro do batalhão. Acredito, acredito. Não temos dúvida disso, Afonso. Não temos dúvida disso, Afonso. São íntegros. São competentes. Não temos dúvida da integridade dos policiais. Entendeu, deputada? Existe o corporativismo que, às vezes, para não prejudicar a imagem do oficialato, não, nós vamos ter que acatar a covardia do colega. Eles vão defender ele porque nós somos oficiais. Nosso círculo, a gente tem que se proteger. Entendeu? Eu ouvi de um oficial uma ocasião que ele falou aqui, eu estou com o IPM aqui de um colega aqui. Eu odeio ele, eu não gosto dele, eu não converso com ele. Mas nós, oficiais, nós somos unidos. Nós não nos prejudicamos. Mas, infelizmente, nós, praças, somos os problemas uns dos outros. Às vezes, o próprio praça prejudica o praça. Agora, eu mandei essa relação aqui para os 70 deputados da Alerte. Entendeu? Eu agradeço a senhora porque um assessor da senhora me ligou pessoalmente, falou que a senhora estava tratando e está aqui hoje, gente. está cumprindo aqui a promessa, está fazendo essa... Vamos fazer essa reunião. Essa audiência pública, né? Agradecer as demais deputadas. Porque, gente, infelizmente, nós temos representantes da segurança pública. Nós conversamos várias vezes pessoalmente e a coisa está amarrada. Eles não fazem nada, só fica enrolando a gente. Poxa, tem colega... É porque a decisão agora... A gente precisa só falar, deputado. Fala, Afonso. Nós temos colegas que estão com os pensamentos até de auto-extermínio. Entendeu? Que o problema é sério. Tem gente passando dificuldade financeira. Agora, como é que esse colega vai conseguir? Aí, o outro colega relatou, gente. Afonso, eu quero ser indelicada, mas eu preciso que vocês... É só para terminar. Claro. Ele foi na perícia médica e a médica falou... Compre um carrinho de pipoca e vai vender pipoca. Poxa, um polícia que combateu 22 anos a criminalidade... Poxa, isso é um absurdo, gente. Poxa, é muita covardia. Aí, a gente pensa em fazer besteira às vezes. Poxa, a gente não aguenta. A gente fica discutindo o problema psicossocial, tudo bem. Eu fui no psicólogo do batalhão conversar com ele. Olha, eu vou relatar aqui a minha situação. Vou falar para você. Mas, poxa, quem me garante que o senhor vai falar para o coronel os meus problemas, o que eu estou passando na cabeça? Ele, não, mas eu vou ter que falar para o coronel, porque nós estamos em um ambiente militar. Então, que confiança eu tenho para me abrir, para me falar algumas coisas, que eu estou ali cheio de ódio, de revolta, das covardia que a gente passa? Poxa, é complicado. Obrigada, Poxa. Eu agradeço. Muito obrigada. Eu queria passar, então, para a CEAP, na figura do Dr. Moisés Bormack, assessor especial. O microfone aqui para o Dr. Moisés, por favor, em seguida para a Polícia Civil. Aí, vou deixar que o Dr. Roger fala pela polícia. Dr. Moisés, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Marta Rocha, deputada Mônica Francisco, deputada Dani Monteiro. É um prazer estar aqui nessa audiência pública. E estou aqui mais para escutar mesmo do que poder emitir qualquer parecer ou qualquer opinião. Nesse sentido, em razão da sensibilidade que o tema aborda, dando os profissionais da segurança pública, envolvendo tanto os policiais militares, policiais civis, os nossos policiais penais e os agentes do Degase, eu vou sugerir ao secretário de Administração Penitenciária a criação de uma comissão interna para discutir a saúde ocupacional dos nossos servidores para a gente poder levantar os dados, a gente poder engrandecer esses estudos que são elaborados e para a gente poder também fazer nossas esponderações com relação ao projeto de lei que a vossa excelência está criando para poder melhorar toda essa situação que hoje encontra-se com os profissionais da segurança pública. Parabenizando mais uma vez, vou ser breve, porque, como falei inicialmente, eu estou aqui mais para escutar. Em razão do tempo que também nós assumimos a pasta, a gente está levantando todos esses dados e todas essas questões relativas aos nossos funcionários e aos nossos servidores. Bom dia para todos. Doutor Moisés, eu quero agradecer e fazer dois pedidos. O primeiro, que o senhor mande assim que possível as observações que, no sentido de aperfeiçoar as indicações aqui do nosso projeto de lei, e tão logo se esteja instalada essa comissão, seria importante que nós tivéssemos notícia dos trabalhos desenvolvidos. É importante para a gente também, que está aqui no legislativo, ver as boas práticas, as boas iniciativas. Então, dar uma sugestão aqui. Quero fazer uma saudação aqui ao Tenente Coronel José Ramos, que está sempre conosco, aqui da Polícia Militar, na assessoria parlamentar. É importante que o Parlamento também saiba das boas práticas. Nós assistimos aí à questão da divisão de assistência social, que era algo totalmente desconhecido da gente. A própria me chamou muita atenção, Coronel, o número de psicólogos existentes na Polícia Militar. É claro que são mais de 50 mil policiais militares, mas a gente vê aí um número bem expressivo. Então, às vezes, a gente não chega para o Parlamento essas boas iniciativas. E nosso cumprimento lá ao secretário Fernando Veloso, nosso cumprimento ao secretário Henrique, e aí passar então para o doutor Roger, que pediu o microfone. O doutor Roger hoje é diretor, por favor. Muito bom. É diretor da Policlínica da Polícia Civil, também já foi diretor do Instituto Médico Legal, é um profissional da área técnica competente. E dizer aqui da alegria de encontrar aqui a doutora Márcia Pitta, que foi nossa corregedora da Polícia Civil e hoje estaria na coordenação da Divisão de Recrutamento e Seleção da Academia da Polícia Civil. Muito obrigada. Sim? Doutor Roger, por favor. Bom dia a todos. Eu cumprimento a doutora Marta Rocha, cumprimento a todas as autoridades civis e militares aqui presentes. É uma honra ter sido convidado para participar dessa audiência pública. Primeiro, louvo a senhora pela iniciativa da Lei 4990 de 2021, que liou os bolsos agora dela e é uma inovação e uma necessidade que nós profissionais de segurança pública e salvamento temos como uma lacuna dentro da legislação. Me surpreendi pelo número de psicólogos que tem a Polícia Militar. E eu fui médico militar do Exército durante quase 14 anos e depois entrei para a Polícia Civil como perito legista, como disse a doutora Marta Rocha. Fui diretor do IML por duas vezes e fui também diretor de Polícia Técnica. Hoje dirijo o único órgão de saúde da Polícia Civil que é a Policlínica da Polícia Civil. Nós não temos esse mesmo conforto de profissionais de saúde mental que a Polícia Militar, nossa co-irmã, tem. Dentro da Policlínica nós funcionamos com o NUSMEPOL, que é o Núcleo de Saúde Mental da Polícia Civil, que funciona em convênio com a Secretaria de Saúde. Saúde a Heraldo aqui, muita amiga do meu vice-diretor, doutor Sérgio Rabelo. E a gente tem lá, nesse Núcleo de Saúde Mental, oito psicólogos e dois psiquiatras da Secretaria de Saúde, que é um convênio também com a perícia médica. Eu estou na Policlínica há oito meses, vou fazer oito meses agora, dia oito, e a gente ainda está tentando entender como funcionam as coisas. O NUSMEPOL tem essa dupla faceta de ser ligado à perícia médica e ser ligado à saúde da Polícia Civil. E eu me queixo aqui até publicamente, para mim ainda é meio que uma caixa preta, porque essa ligação da saúde mental com a perícia, no meu ver de médico há 39 anos, sou médico há 39 anos, não sou tão velho porque eu me formei com 22 anos. Então, eu entendo, eu tenho uma filha psiquiatra e nós somos estudiosos, a mãe dela, que é minha ex-esposa, e eu sempre discutimos saúde mental em casa e isso levou a minha filha das meninas, a mais velha, a fazer psiquiatria. Eu tenho muito interesse por isso e venho lendo sobre o que o doutor Shekna Sankar, da OMS, vem propagando, que ele chama da pandemia silenciosa. A pandemia silenciosa está ligada ao que eu sou contra anglicismos, mas todo mundo conhece hoje a síndrome do burnout, que é o esgotamento, que seja esgotamento, muitas vezes aquele cansaço que a gente tem diariamente, não vem de causas externas, mas vem de dentro de nós mesmos. Então, depressão, medo e, enfim, o burnout que isso acarreta, é uma... Dentro da vida do policial, eu estou na instituição policial há 21 anos e trabalhei lá na ponta, no necrotério, e vi muitos suicidas, infelizmente jovens, na maioria dos casos. A faixa etária dos suicidas é predominantemente abaixo dos 45 anos. E o policial civil, o policial militar, o policial penal e as forças de salvamento, como os bombeiros, vivenciam uma terrível rotina, um terrível cotidiano. E, recentemente, em 11 de maio, nós criamos, depois daquela intervenção da Polícia Civil no Jacaré, um núcleo de acolhimento e escuta pós-intervenções policiais dentro da policlínica. Por quê? Cada cidadão, cada ser, policial ou não, reage ao estresse de uma maneira diferente. Então, essa procura, esse núcleo, que funciona quatro vezes por semana, de segunda a sexta, duas vezes pela manhã e duas vezes da tarde, ele tem, como o próprio nome dele diz, de acolher e escutar o policial que participou de uma operação estressante, de uma ação não programada estressante, que ele vá até ali e desabafe. Muitos policiais dizem assim para mim, não, eu vou por uma ação dessa e volto para casa com o meu arroz com feijão, tomo minha cerveja, vejo jogo do Flamengo e tudo bem. Mas outros não conseguem dormir por dias e dias. E isso passa para a família, para a esposa, para os filhos, para a companheira, para a namorada, para a mãe. E lá na policlínica também a gente tem cinco psicólogos para tratar dos nossos dependentes. Mas, diante da PM, é muito pouco. Nós, hoje, vivenciamos através do DGGP, através da nossa diretora, doutora Renata Pompas, que até se desculpa de não poder estar presente. Ela está criando um protocolo junto com a Secretaria Estadual de Vitimização. Talvez não fosse assim, no meu ponto de ver, já externei lá, não é deslealdade isso que eu vou falar aqui, talvez não tenha sido a secretaria certa para a gente fazer esse tipo de parceria. Mas foi quem se ofereceu. E, através do DVP-QV, que é uma organização, uma diretoria de qualidade de vida ligada ao DGGP, a gestão de pessoal, que é dirigida por uma delegada, doutora Helen Sardenberg. E, juntamente com setores operacionais da Polícia Civil, da Core e até da DeFi. Core é aquela co-irmã do BOP, que é para operações especiais. e o DeFi é explosivos e armamentos. Por que isso? Porque, muitas das vezes, e aí que está a condição diferenciada do policial diante de um médico, de um professor ou de um comerciário, é que, potencialmente, a gente porta um instrumento de autoextermínio 24 horas por dia. Então, muitas das vezes, a intervenção de um psicólogo, de um psiquiatra, tem que ser feita também por uma força de operações especiais, por um negociador. A gente já teve, sem citar nomes, na Polícia, até peritos legistas médicos, que tentaram o autoextermínio e ameaçavam a esposa e as filhas. E isso foi terrível. A Zona Sul parou por causa desse episódio. Então, essa questão do suicídio, da minha opinião, é uma questão de auscuta, de prestar atenção. Ela não tem... Nesse final de semana, suicidou uma senhora mais jovem que eu, filha de um grande amigo. E, assim, vinha deprimida. A gente tem que amparar essa gente. E a forma de amparar é contratar pessoal de saúde, é contratar psicólogos, é treinar, é ter atenção no policial, ter atenção no familiar, porque, como disse lá o companheiro, que se queixou muito, é uma deslealdade, por exemplo, mudar um CID. Isso cabe uma queixa ao CREMERG. Eu sou membro relator da Câmara Técnica de Medicina Legal do CRM e isso é crime. Crime. Primeiro é antiético, depois é crime. Obviamente que não é exclusividade da Polícia Militar. A própria perícia do Estado tem queixas em relação a isso. Não só de policiais, mas de professores, de pessoal de outras secretarias que se queixam também disso. Então, a Câmara Técnica de Medicina Legal, muitas das vezes, vai parar lá, porque nós fiscalizamos também as práticas ilegais, porque a medicina legal trata da legalidade da medicina, não só a medicina legal propriamente dita de interesse policial. Então, para encerrar, eu queria pedir apoio aqui à doutora Marta Rocha. Eu vim discutindo com o doutor Alan Turnovski que as nossas instalações de saúde são muito precárias para esses 8 mil homens que a gente cuida e multiplique-se pelos seus pensionistas e dependentes. E eu preciso, e isso já está tramitando, contratar mais profissionais de saúde mental, seja psiquiatras ou psicólogos, já que a gente não pode fazer concurso, porque dentro da Secretaria de Polícia Civil, que pelo menos a gente contrate por uma gratificação especial. Então, eu queria deixar aqui o meu depoimento, o meu agradecimento à doutora Marta Rocha e me colocar à disposição da mesa para qualquer tipo de pergunta. Obrigada, doutor Roger. Obrigada pela sua presença lá na Policlínica, que eu acho que o seu olhar já, apesar das dificuldades que são inerentes ao serviço público, a gente sabe que o senhor abriu uma porta, uma porta de atendimento e isso é fundamental. Quero depois conversar com o senhor sobre essa contratação, tá? Vamos ver como a gente pode ajudar. Eu quero passar então para o Fábio Neira, que é da Coaligação dos Policiais Civis, que é o presidente, e também quero passar em seguida para a Meire, que é a Diretora de Assuntos de Saúde do Trabalhador, e também para uma saudação que foi feita aqui, pedida pelo coronel Sidney de Sarraposo, que foi da subsecretaria, foi chefe de gabinete da subsecretaria, da extinta Secretaria de Segurança e que queria dar sua observação também, já que quando os trabalhos começaram a ser desenvolvidos na Secretaria de Segurança, ele estava atuando lá. Eu vou ser extremamente antipática, Neira, porque a gente tem que encerrar às 12h30, me perdoem, por a outra audiência da TENIS, Fábio Neira. Eu vou tentar ser o mais cirúrgico aqui, que estava com três folhas. Primeiro, agradecer, dar um bom dia a todos e todas, agradecer às presidentes da mesa, na sua pessoa, deputada delegada Marta Rocha, agradecer à deputada Mônica e à deputada Dani. Hoje, tenho o prazer de conhecer presencialmente. Eu quero retificar, repetir o que a senhora falou, mas tem que repetir, porque, na realidade, nós viemos pedindo a coligação dos policiais civis, que é a entidade mais antiga da polícia, faz 42 anos agora em novembro. Na realidade, vamos pedir um apoio, porque a gente foi buscar em outra comissão. E, na realidade, vocês transformaram o apoio na própria audiência. Então, quer dizer, para mim... Quero me... Já estou voluntário ao grupo de trabalho que a senhora está propondo, corroborando a fala da doutora Deise, na coligação nós temos assistência psicológica, aliás, são várias assistências, principalmente a psicológica, e a maior procura lá são por familiares de policiais. Por incrível que pareça, são as familiares que mais procuram que o próprio coligado em si, policial civil. Parabéns pelo projeto de lei. E aí eu quero fazer um recortezinho. Muito contribuiu para o projeto de lei um trabalho de dissertação da minha diretora, da pasta, que vai falar mais tecnicamente sobre o assunto, de um trabalho de dissertação de mestrado de 2016. Então, faz cinco anos que hoje a gente está tentando implementar. Então, a coisa não vem de agora. Vamos lá. Nós solicitamos muita audiência, foi na percepção de que homens e mulheres saudáveis, visto que passam por rigorosos testes físicos, mentais, estão adoecentos a ponto de não encontrarem saída para suas angústias e vindo por aqui a própria vida. Essa tragédia é conduzida, na maioria das vezes, eu posso arriscar em falar, induzida e institucionalizada como problema do policial, que tem que dar um jeito e se virar. Como diz o jargão policial na Polícia Civil, o balcão não pode parar e não pode esperar. Hoje são 8 mil policiais civis onde deveriam estar trabalhando 24 mil, conforme a lei 3586 de 2001. Então, vocês fazem 20 anos que lá fizeram prognóstico de 24 mil homens para a Polícia Civil. Hoje nós estamos... É como se o motor funcionasse com um terço de óleo, a máquina vai quebrar, não tem como, né? Nesse sentido, a coligação já em 11 de agosto, ela ingressou com uma ação civil pública contra o Estado na questão para que reveja seu contingente. Bom, senhores, São homens e mulheres que seifam suas vidas após adentarem saudáveis em suas corporações e, depois disso, nunca mais avaliados, né? Na minha concepção, é a face mais perversa do Estado, onde a regra é contratar os melhores e mais saudáveis e depois abandoná-los à própria sorte. É muito pior do que tudo isso que eu já falei, é tudo isso em culpa, transformar tudo isso em culpa do policial. Ou seja, não são as instituições que têm problemas, mas sim o profissional individualmente. Agora, eu quero ser um pouco mais incisivo, né? Trazendo uma proposta, um encaminhamento, eu não sei, já estou tão bem recebido pelas deputadas, já estou até abusando. Eu sou antigo, eu entrei na polícia com 22 anos, tal qual o doutor Roger. Então, hoje um veterano. E eu peguei o Hospital Finito Miller ainda na Praça Amor. A polícia civil, agora vou falar da nossa instituição, particularmente falando. E, de lá, pela prefeitura foi transformado em um lindo museu. E nós ficamos sem hospital, a não ser o IASERJ, que servia a todos os servidores. E, no governo Cabral, virou um terno baldio. Correto? E viemos com o prognóstico de vir a tão sonhada policlínica, que é para fazer um mínimo de atendimento para a polícia civil. E isso só em 2016, foram cinco anos, eu acompanhei desde 2010, a dificuldade que foi implementar a policlínica. Que hoje, que é um serviço muito tímido, o próprio homem diz, é uma policlínica, no centro do município do estado do Rio de Janeiro. Então, muito mal atende a bachada, muito mal atende o interior, muito mal atende. Porque não temos uma internação, não temos exames mais complexos. Eu estou tentando falar, despido de nenhum ataque, de nenhuma... Estou tentando trazer a situação real da polícia civil. A única coisa que nos salvaria seria um plano de saúde. Então, já passou da hora de atendimento. A da região metropolitana, a bachada, interior. Então, deputados, eu trago... Como hoje nós estamos regidos pelo regime de recuperação fiscal, eu adianto, sendo bem frio, que como medida compensatória, nós teríamos a policlínica para começar a conversar. Para começar a conversar. Já tem cinco anos, eu não sei... Nós não temos custeio do sete, esses custos. Eu estou falando que... Não estou apresentando o problema. Eu estou tentando dizer que nós temos um serviço que não nos atende. Ou atende muito precário. Não é na sua pessoa, doutor. Que vocês fazem o que podem. Mas o que resolve hoje, e atenderia a polícia civil para minimizar essas causas que nós dois estamos sofrendo e que o Meire vai falar mil vezes melhor do que eu, é que as senhoras pudessem o nosso plano de trabalho, doutora, o plano de saúde. Eu quero dizer uma frase da Mariana Silva, que fala assim, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Obrigado. Deixa só o doutor Roger fazer uma ponderação e eu vou fazer uma brevíssima colocação. Só para lembrar que a policlínica realmente é nova, tímida, pequena, porque ao longo desses anos a gente vem perdendo os nossos profissionais por aposentadoria. Mas uma coisa mais grave. Nunca antes... A Meire trabalha comigo há 21 anos, trabalhamos no IML junto, em outras ocasiões juntos, e foi uma grata alegria encontrá-la lá na policlínica. E só agora que foi pensado em se fazer um centro de custo para a policlínica. Ninguém sabia na polícia quanto a policlínica custava para a polícia. E uma das heranças que o Exército me deixou foi o seguinte, me pagou o mestrado profissional em administração hospitalar na Universidade Nacional de Brasília. Então, eu sou mestre em administração hospitalar pelo Exército Brasileiro, que eu fiz o mestrado profissional, não posso deixar de citar de onde eu vim, que me fez aprender a administração hospitalar nos bancos da Universidade Brasília. Então, a gente, eu e a Meire faz parte disso também, a gente começou a levantar os custos da policlínica, porque o secretário de polícia não sabia. Hoje nós somos uma secretaria e não sabíamos quanto custava a policlínica. E também pensamos num plano de saúde. A nossa co-irmã tem o FUSPOM, lá no Exército, o FUSEX, eu fui administrador como capitão e major localmente do FUSEX. Nós não temos um fundo de saúde sequer, que tivesse, fosse bipartite do governo estadual e do servidor. Nem isso nós temos. Então, está na hora da gente pensar nisso. Muito obrigado. Bom, vou passar para a Meire, em seguida para o Coronel Raposo. Meire, você tem cinco minutos, o Coronel Raposo também. Obrigada. Obrigada, querida. Inicialmente, gostaria de poder agradecer, cumprimentar as deputadas, especialmente a doutora Marta Rocha, pela confiança, ter acreditado aí esse espaço para que a minha dissertação de mestrado fosse contribuir em muitas interlocuções junto com o doutor Zetterman. E aqui me reporto no sentido de estar de gratidão e também de enaltecer essa oportunidade, porque eu conto aqui com o meu colega, que antes era dividir os espaços na Secretaria de Segurança Pública e conduzir o processo de investimento também, que é o meu mestrado profissional, foi financiado pela Secretaria e hoje sou muito grata de poder estar contribuindo, de certa forma, com esse projeto de lei. Cumprimento respeitosamente a todas as deputadas que estão à frente também desse tema tão importante, as colegas Heralda aí, que a gente sempre troca muita ideia, a Luciana, Deise Miranda, do IPES, do qual também faço parte à frente da Coordenação de Segurança Pública junto com o Van da Quadra, que é minha colega de esforços aqui também. E a gente não consegue se dividir, ser múltiplas pessoas. Sou comissária de Polícia também, atuo na coligação, na policlínica, sempre tentando, de certa forma, se posicionar dentro dos ambientes, levando exatamente o que de uníssono a gente trouxe aqui, que é a promoção de saúde focada especialmente na prevenção. Eu me reporto aqui ao contexto do projeto de lei, que está dentro do cenário de saúde do trabalhador, que já são tão citados em nossos estatutos, nossos regulamentos, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que preconiza a importância de termos esse cuidado nos ambientes, na questão que fala da segurança e da promoção de saúde. A segurança e promoção de saúde na área da saúde do trabalhador é tudo isso que foi dito aqui e muito mais. Algumas questões a gente até busca resposta. Algum órgão se ocupa de conhecer em que unidades das instituições se verificam excesso de carga de trabalho, falta de pessoal e equipamentos, precariedade nas instalações sanitárias, condições inseguras sobre o risco de vida? Ocorrem reuniões multidisciplinares para o acompanhamento e proposição de medidas para melhoria? Para mapear a incidência de adoecimento físico e mental, dentre eles os transtornos, as ideações suicidas e os suicídios? Existe investimento na prevenção de doenças e de acidentes de serviço? Existe uma possibilidade de se levantar? Quanto custa o absenteísmo na segurança pública? Será que esse valor não poderia ser revertido e empregado em medidas de prevenção? Há um banco de dados que possa auxiliar essa ação? Esse é um contexto dentro da saúde do trabalhador, que nós todos aqui, quem é da área da saúde e da área do trabalho conhece muito bem, não conseguimos montar nada se a gente não tiver um diagnóstico, como o professor Deise, que a gente está sempre falando muito nisso, não se consegue estabelecer nenhum projeto de intervenção, nenhuma ação sem antes conhecermos, então, o Senado. E é dentro desse foco que, como foi colocado até para a Heralda, o nosso papel atuante das forças de segurança pública, tanto estadual quanto federal, dentro do sistema de notificações compulsórias, existe uma subnotificação gritante. Em 2014 e 2016, pelo levantamento da dissertação, só possuíam 20 casos de acidentes de serviço envolvendo essas forças do Estado do Rio de Janeiro. Nenhum registro de doença relacionado com o trabalho. É humanamente impossível a gente conceber que esses dados sejam a nossa realidade, porque não são. Então, eu acho que, assim, todos os papéis que são desenvolvidos por essas instituições de segurança, das instituições que estão à frente das secretarias de Estado, saúde, planejamento, fazenda, precisamos integrar essas ações e pensar em algo muito positivo dentro da saúde do trabalhador, que o nosso Estado está há muito lá atrás nessas ações. Sabemos que existem outras referências, estamos numa política nacional de saúde do trabalhador, e o projeto de lei, doutora Marta, ele se alinha totalmente por conta das nossas legislações do Estado, em alinhamento e regulando aí artigos da Lei 7.883, como foi dito, que até hoje não tem efetividade, porque a Secretaria de Estado de Segurança, ela encampava a coordenação de uma comissão e, como ela foi extinta, esse dispositivo ainda está perdido. Foi regulamentada. E a própria Lei 8.591, que nós também aqui, junto com a Deise, acompanhamos também essa lei, que até hoje também carece de regulamentação. Então, o projeto de lei 4.990, ele regula dois artigos dessas leis que falam da questão da informação e, sobretudo, está alinhado aos dispositivos da Constituição Federal e normas infraconstitucionais. Portanto, precisamos necessariamente que essas informações sejam, de fato, fidedignas, tenham validade para que possamos sequer, em algum momento, podermos gozar de projetos de efetiva plenitude para salvar nossas vidas no meio dos trabalhos da segurança pública. Meus agradecimentos mais uma vez. Obrigada a todos. Antes de passar para o Coronel Raposo, eu queria citar aqui a presença de Almir Fontes Lopes de Moura, sargento da Comissão de Veteranos e Pensionistas da PM e do Corpo de Bombeiros. Coronel Sidney Raposo, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputada. Coronel Raposo, desculpe. É só me despedir aqui da nossa pesquisadora, que tem outro compromisso, agradecendo muitíssimo a sua presença, e vamos conversar, com certeza. Obrigada. Desculpa, Coronel Raposo. Boa tarde a toda mesa, senhoras pesquisadoras, senhoras deputadas. Obrigado, doutora Marta Rocha, pela receptividade de hoje, pelo carinho e respeito de sempre. A coisa mais importante que nós temos que levar daqui é o projeto de lei 4990. O que não se mede não se pode melhorar. Nós temos dificuldades muito grandes na saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador não é saúde. Ela engloba a saúde, mas a saúde do trabalhador envolve um monte de coisa que foi falado aqui. E a gente não mede. O exemplo do nosso companheiro, quando ele fala na possível, perdão por falar possível, mas a troca de CID, isso aí pode envolver uma coisa muito, muito, muito grande. Está previsto na portaria do Ministério da Saúde, portaria 1339, que determinados transtornos psiquiátricos, entre eles o pós-trauma, que é uma coisa do dia a dia do policial militar, do policial civil, é uma doença profissional. É uma doença profissional. Existe doença profissional, doença do trabalho e o acidente do trabalho. E quem vier a ser afastado definitivamente por um motivo desse, tem uma consideração diferenciada na legislação. Se o cara teve um problema psiquiátrico por um motivo em casa, por um outro fator, é uma coisa. Agora, se ele teve em decorrência do exercício da profissão, é uma doença profissional. A informação desse projeto de lei fabuloso, maravilhoso, que tem tudo para mudar o tratamento da saúde do trabalhador dado ao servidor de segurança pública e, em especial, ao policial militar. Eu digo isso como coronel bombeiro, que fui chefe de gabinete da extinta Secretaria de Segurança Pública. Houve uma época em que se falava estamos em guerra, estamos em guerra. Existia o sistema de metas e um dos indicadores para premiação era o homicídio. Os nossos gestores, pô, está havendo um aumento de morte no confronto. Mas não estamos em guerra. E incluímos a letalidade violenta justamente para abarcar também o alto de resistência. Pô, está legal. Não estamos em guerra. Mas a saúde do trabalhador policial militar está sendo tratada como, e dos demais colegas da Segurança Pública, está sendo tratada como uma saúde em tempos de guerra. Eu estou trabalhando, meu colega é tombado, joga ele para o canto, eu continuo trabalhando, amanhã eu estou na escala de novo, de novo, de novo. Não se considera se há um estresse pós-traumático, se há um... Porque o suicídio, eu tenho que falar muito rápido, é o fim, é o fim. Antes de se pensar no suicídio, tem que ver aqui nessa portaria, o que é considerado aqui como... Está aqui na dissertação da colega, tem uma lista aqui enorme, e fala aqui nas doenças que a medicina do trabalho entende como doenças profissionais. E doença profissional é uma coisa, uma doença que o cara adquiriu em casa é outra. Se eu tive um problema psiquiátrico, por exemplo, e não foi decorrente, né? Tudo bem, mas se foi decorrente, o tratamento previdenciário posterior é diferenciado. Então, eu parabenizo, eu fico orgulhoso de ter uma história de amizade com a senhora, de saber da sua... E digo que essa... Tendo a efetividade, né? Sendo abraçada pelas instituições policiais, pelo governo do estado, pode sim trazer um novo momento para a segurança, com qualidade de vida melhor para os policiais, para os agentes, com a melhoria pela motivação no trabalho e, é lógico, um serviço melhor prestado para a sociedade. Então, nessas... Do que eu posso falar de tempo é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhora deputada. Obrigada, coronel Raposo. Eu tenho duas pessoas inscritas aqui que eu vou permitir uma breve fala por três minutos. Uma é a senhora Rogéria Quaresma. Ela ainda se encontra. Rogéria Quaresma. Pode vir aqui, por favor, por gentileza. Em seguida, tem uma pessoa, Fábio Tobias de Araújo. Tá. Então, três minutos. Eu vou ser indelicada com o tempo, mas é porque nós precisamos... Teríamos que já tenha encerrado. E eu ainda quero ouvir as deputadas no encerramento. Senhora Rogéria Quaresma, por favor. Boa tarde. Cumprimento todos na mesa. E, primeiramente, agradeço por levantar esse tema. Eu sou esposa de policial militar. Esse ano eu faço 25 anos como esposa de policial militar. Meu marido tem 35 anos de polícia. Eu tenho muito orgulho dele. Tenho muito orgulho da Polícia Militar. Mas, infelizmente, quando a gente fala da Polícia Militar, a gente fala de uma corporação doente. Infelizmente. O policial militar não se desliga em um só momento da vida dele. Por isso que a gente, hoje, se encontra nesse grande número de policiais doentes. Porque o policial não se desliga no trabalho. Ele não se desliga a ida para a sua casa. Ele não se desliga a ida para o trabalho. E, muitas vezes, um grande número de nossos policiais mora na Baixada Fluminense ou na Oeste. E muitos moram na área de risco. E como um cara desse pode descansar sua mente? Como um cara desse pode ficar tranquilo? Não tem como ficar. Então, o nosso policial está atento a todos os momentos. A mente dele não desliga. A mente nossa, familiar de policial militar, não desliga. Porque a gente, hoje, tem várias situações de policiais. Eu falo dos agentes da segurança pública. Mas eu falo grandes números do policial militar que morre em combate, morre na ida do trabalho, volta do trabalho. Hoje, com essa doença, morreu também muitos nossos policiais. Nós, familiares, sofremos, ficamos doentes, junto com os nossos maridos. Ficamos doentes. Saber que nossos policiais sofrem dentro da corporação. Sim. Nossos policiais, principalmente da tropa, às vezes ele precisa de simplesmente um atendimento e ele não consegue. O policial sofre quando sabe que sua família está doente em casa, mas ele tem que sair para trabalhar. Porque não consegue um atendimento. Nosso policial sofre quando tem um filho especial dentro de casa e ele não consegue a liberação para levar o seu filho ao hospital. Ele sofre quando a sua esposa, como eu tenho muitos casos de policiais que têm esposas que sofrem de câncer, sofrem vários tipos de doenças e ele não tem amparo da corporação para cuidar da sua família. Eu agradeço a Coronel Clarice, que é a Diretora da Assistência Social, que a gente tem essa parceria, eu falo parceria mesmo. Muitos casos chegam primeiro a mim. E eu passo para a Coronel, para ela poder a gente ajudar a nossa corporação a continuar. Os nossos policiais sofrem 24 horas de verdade. Os nossos homens sofrem de verdade. Eu falo do nosso... Eu vou citar aqui rapidamente para não tomar mais o tempo. o meu sargento Barros, meu amigo. Esse homem, ele foi colocado por cota no meio da gravidez da sua esposa. Quase oito meses, nove meses de barriga, a esposa dele estava. Esse homem foi colocado para casa. Um homem hábito a trabalhar. Hábito a trabalhar. E quando esse homem é colocado para casa, o salário dele acaba, como já foi falado aqui, sofrendo um... Uma redução. Uma redução salarial. Que isso mexe com a família. O nosso policial não pode morar em qualquer lugar. O nosso policial não pode estar em qualquer lugar. Nossos filhos não podem estar em qualquer lugar. Porque a criminalidade está grande. Nossos policiais... A maioria mora na Paixada Fluminense, na Zona Oeste. Onde a gente vê todo o momento. Tiroteio, todo o momento policial baleado. Quantos policiais baleados a gente tem? Eu tenho um grupo grande de esposas. E lá a gente tem um exercício. O nosso marido chega em casa, deixa ele meditar horas. Deixa eles. Não lê a reclamação dos filhos no primeiro momento. Deixa ele descansar a mente dele. Porque a gente sabe que a carga lá fora é muito grande, gente. A carga lá fora é muito grande. É muito difícil. Nossos policiais são julgados por uma sociedade cruel. Antes mesmo dele ser julgado. O meu marido, em qualquer outro policial, ele não sai de casa falando que vai acertar uma criança. Não vai acertar uma grávida. E não vai acertar uma pessoa inocente, um trabalhador. Mas quando isso acontece, de um erro, de uma ocorrência, a primeira coisa que faz é colocar a imagem dos nossos policiais na rede social. Colocar a imagem no nome dos nossos policiais. E a sociedade julga esses homens. Como fica a mente desses homens? Como fica a nossa mente? Meu marido não saiu de casa para matar uma grávida. Meu marido não saiu de casa para matar nenhuma pessoa inocente, um trabalhador. Meu marido não sai de casa para matar um inocente. Meu marido não sai de casa para matar um cidadão do bem. Meu marido não sai de casa para servir e proteger a sociedade. Então a sociedade é cruel sim. E por isso que esses homens sofrem. Porque a sociedade a quem eles protegem são as primeiras a julgarem eles. São as primeiras a botar em rede social o nome do policial e matou não sei quem. Gente, como assim? Meu marido é um policial do estado do Rio de Janeiro, uma cidade que só sangra. Uma cidade que a gente vive uma guerra urbana, doutor. Uma guerra urbana, onde só pessoas inocentes estão pagando com a vida. Eu vou pedir para a saga concluir, desculpe. É só isso que eu tenho que falar. Eu peço a vocês, a corporação da polícia militar e todos os outros órgãos aqui da segurança pública. Valorize esses homens. Eles são o nosso patrimônio de verdade. Porque sem a nossa segurança pública no estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro para. A sociedade não aguenta ficar sem esses homens. Então, peço a vocês, a cada um aqui que é responsável por esses homens. Responsável por esses homens que saem de casa todos os dias para proteger a sociedade. Olhe por eles. Cuidem deles de verdade. Cuidem de nós. Porque quando cuidam dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos pais, cuidam de nós também, familiares. É o que eu peço de verdade, do fundo do meu coração. Olhe pelos nossos homens. Olhe por esse patrimônio do estado do Rio de Janeiro. Porque sem a segurança, o nosso estado não anda. Eu sei que tem várias. Vou concluir. Vários outros. A gente fala da segurança, da saúde, da educação. Mas ninguém vai para a faculdade sem um policial na rua. Ninguém vai trabalhar sabendo que não tem um policial na rua para te defender. Então, primeiramente, vamos cuidar desses homens que estão servindo e protegendo a nossa sociedade. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, senhora. Fábio Tobias, por favor. Boa tarde, deputada. Na pessoa de quem cumprimento todas as integrantes da mesa e ao público. A gente tem um tempo curto para falar. Aqui é uma comissão, uma audiência pública que reúne diversos agentes de segurança pública. Mas eu quero dizer, propriamente, da polícia militar. Casa essa é onde eu passei de 2014 a 2018, no círculo de praças, tendo saído a pedido e no bom comportamento. Temos dois culpados nessa história e duas vítimas. O primeiro culpado é o governador do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Ele deixa o policial militar e o servidor público em geral, oito anos sem aumento de salário. Ele deixa o policial militar recebendo cem reais de auxílio de transporte desde 2012. Ele oferece um hospital, um HCPM para o policial militar, sem condições do policial militar se tratar e levar os seus familiares. E, nisso, o policial tem que pagar um plano de saúde quando ele não pode. O segundo culpado é o alto escalão da polícia militar, na pessoa dos comandantes gerais que passaram por lá e, atualmente, secretário de polícia militar, com toda a venda e todo o respeito. Por quê? Eles determinaram em boletim, deputado, não sei se a senhora sabe, que o policial militar, que pegar licença médica por 72 horas, ele não pode fazer o serviço extraordinário. Então, o pouco que o policial tem para complementar a sua renda, ele ainda é vítima de um assédio moral do próprio comando da corporação. Toda a venda é o comando, mas a gente precisa dizer isso. Então, o policial, hoje, ele não pode pegar uma licença. Isso tem que ficar claro, os dois culpados e as duas vítimas nessa história, primeiro está aqui na minha frente, são os psicólogos da polícia. A doutora sabia que, hoje, na polícia, são menos de 100 psicólogos que carregam uma carga de 47 mil homens mais os seus dependentes? Então, eles também são vítimas, estão sobrecarregados. E a segunda vítima nessa história são os policiais militares, que estão na tropa e são açoitados diariamente. Psicologia na polícia militar, esse respeitável quadro de psicólogos, iniciou em 2001 com 50 psicólogos, que nem foram 50, se não me engano, foram 49. E depois somente em 2010. Então, para ser breve, é preciso, doutora, que essa audiência pública oficia a polícia militar para que aumente o número de psicólogos e para que cumpra o termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Governo do Estado. Eles não estão concedendo, digo eles, o alto comando, uma escala digna para o policial, conforme prevê a cláusula quarta do TAC. E não estão investindo na psicologia, conforme prevê a cláusula quinta desse termo de ajustamento de conduta. E, com certeza, é triste dizer isso, deputada, mas muitos policiais ainda vão tirar a própria vida pela omissão do Governo do Estado e do alto escalão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu vou passar aqui para as nossas presidentas, que também conduziram essa audiência pública, fazer aqui um depoimento pessoal meu de afeto e admiração pela deputada Mônica Francisco e pela deputada Dani Montero, que estão no seu primeiro mandato e que contribuem muito para o fortalecimento aqui das ações desse Parlamento e dizer para o Afonso que eu tenho uma sobrinha que me deu uma camiseta descrita assim, lute como as garotas. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos lutar por vocês como as garotas, de um modo destemido, com um olhar sensível às questões trazidas por vocês. Então, vamos estar aí, já falei aqui com Alcântara, não é? O nome do menino? Alessandro. Com Alessandro, sobre essa nossa reunião para verificar a questão da CID. Quero fazer duas brevíssimas ponderações aqui para dizer o seguinte. Isso já foi também colocado tanto pela deputada Mônica Francisco quanto pela deputada Dani Montero. Essa audiência não se encerra no dia de hoje. Na verdade, a audiência de hoje é um start para novas ações a serem defendidas e desenvolvidas. A partir da fala, da última fala, nós sabemos que existe um termo de ajuste de conduta que foi feito com a Polícia Militar pela Coordenadoria de Segurança Pública do Ministério Público a partir das condições de trabalho das UPPs. Foi algo pontual que depois da análise feita e da coleta de dados feitas pela Polícia Militar e pelo Ministério Público se ampliou. Então, acho que vale a pena nós buscarmos lá a doutora Glaucia, que conduzia esse termo de ajuste de condutas, para verificar como está sendo colocado aqui. Quando se fala aí do auxílio transporte, quero lembrar aqui que o último aumento que se deu ao auxílio alimentação na Polícia Civil foi na minha gestão. E o argumento que eu usei, doutor Roger, foi mostrando para o então secretário, o colonel Raposo, o colonel José Mariano, que o que a Polícia Civil gastava com a alimentação dos presos era maior do que o valor do ticket de alimentação dos policiais. E naquele momento, deputada Mônica, a gente conseguiu um aumento de 50% do valor. E nós temos aqui um projeto de lei, nós temos aqui uma lei já, nós temos aqui... Mas a gente, quando vai observar, o projeto passa por aqui, mas efetivamente ele não é solucionado. E aí, falando um pouquinho para o Fábio Neira, eu não discuto a importância de ter um plano de saúde. Mas isso, aproveitando para mandar meu abraço aqui pela doutora Márcia Pital, secretária Lanturnovski, o que nós vamos fazer aqui é iniciativa, é um ato de iniciativa do Poder Executivo. Então, poderíamos ser surpreendidos na Comissão de Constituição e Justiça pela anti-juridicidade dessa lei. Então, só para demonstrar que ideias nós temos, decisões nós colocamos, mas que as questões são um pouco mais complexas do que possam estar aparecendo. Mas acho que essa audiência abre aí um olhar muito importante para a questão da saúde mental. Eu acho, sim, que as péssimas condições de trabalho contribuem para o sofrimento. Acho que é muito boa a deputada Dani Monteiro, que manteve aqui com essa Comissão de Segurança Pública uma interlocução a partir da operação acontecida do Complexo do Jacarezinho. É bom saber que, após as operações, o hospital tem lá um núcleo específico, seja grande ou seja pequeno, mas eu vejo sempre com um compromisso, com uma mudança de comportamento, portanto, com uma nova iniciativa. Então, quero muito agradecer a participação de todas e de todos, a representação aqui das instituições e dizer que vamos estar mantendo contato para dar continuidade às decisões que serão tomadas aqui. Pedir às instituições que encaminhem para o nosso e-mail, o nosso companheiro Prat já até trouxe, mas que encaminhem para o nosso e-mail, marta-rocha-arroba-alert.rj.gov.br, as contribuições específicas a partir do projeto de lei. Então, para as suas considerações finais, deputada Mônica e deputada Dani, aí sendo também antipática, pedindo objetividade por conta do nosso horário. E dizendo da minha alegria de ter essa audiência conjunta com vossas excelências. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Também agradecendo a presença de todos e todas. Acho que esse é o início de uma série de ações que vão para além só da discussão da saúde mental. Como eu falei inicialmente, os encaminhamentos e as ações concretas são sempre importantes para mim quando a gente realiza uma audiência pública. E vejo com muita simpatia a criação de um grupo de trabalho que seja multifacetado para que a gente consiga conjuntamente responder de fato. Um ponto importante para mim dessa audiência, em um governo que frontalmente ataca a produção de conhecimento, o governo, e na figura do presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que torna muito reduzida a ação no campo da pesquisa da produção de conhecimento, recorrentemente aqui as falas foram no sentido de a gratidão por poderem ter uma formação de pesquisa, de mestres, principalmente de mestres e mestras aqui, o que enseja a produção do conhecimento, a análise de dados, a construção de metodologias para a análise dos fenômenos. Então, quanto à produção de conhecimento e à compilação dos dados para produzir respostas, são fundamentais para que a gente saia desse processo. Então, a garantia de um sistema de informação que tenha diálogo entre os entes são fundamentais. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa reforçar nesse sentido, inclusive com as proposições legislativas que já são, de fato, leis que a gente quer que se cumpra. que isso seja de fato. Outra questão muito importante que a gente precisa trabalhar aqui é sobre as condições de trabalho. Esse é um tema que precisa ser evidenciado e discutido com mais fôlego, para além de um segundo momento com o grupo de trabalho, mas também com a apresentação dos dados. Eu falava em um determinado momento com a deputada Marta Rocha sobre a proposição da doutora Deise. Então, que a gente faça um segundo momento com essa apresentação dos dados para que a gente também consiga nortear melhor a nossa produção legislativa e as nossas ações junto às corporações. É claro, e aí eu quero reforçar minha fala inicial, que esse processo de precarização da vida, não só das condições de trabalho, mas da precarização da vida dos agentes de segurança pública e, consequentemente, das suas famílias, passam por um processo em sociedade de dissociação dos agentes da segurança pública da categoria de trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso é uma questão que a gente precisa sempre reforçar. São uma categoria de trabalho que foi sistematicamente produzida uma narrativa que separa esses agentes da categoria de trabalhadores e trabalhadoras e, portanto, produz um contexto de distanciamento do conjunto da sociedade. Caminhando para o final, que a deputada Marta Rocha está aqui me olhando já, um outro ponto que me chamou a atenção, passou numa fala muito rápida, é a questão do endividamento dos agentes. Então, isso é um ponto que também gera muitas sensibilidades em relação a isso. E, para finalizar, a questão da desinformação das questões relativas aos seus próprios benefícios no âmbito das corporações. Então, fechando aqui, garantir a produção de dados, garantir um sistema de informação que seja dialógico entre os entes, garantir um processo de diálogo com o executivo, com as secretarias, trazer o tema das condições de trabalho, que não é novo, é recorrente, mas que a gente precisa evidenciar. A efetivação desse grupo de trabalho multifacetado e próximas reuniões ampliadas. A seguinte, eu sugeriria que fosse com a doutora Deise, para que a gente tivesse acesso aos dados produzidos. No mais, agradecer a produção dessa audiência conjunta, que foi provocada por vocês. E é isso que a gente quer. A gente deixa a comissão de trabalho, legislação social e seguridade social à disposição também. E que vocês nos provoquem, nos pautem. É preciso que a gente esteja em constante diálogo, para que a gente construa as saídas para nós, em sociedade. Então, muito obrigada. Foi um prazer conduzir essa audiência com as colegas deputadas, deputada Marta Rocha, que é uma referência, e com as nossas representantes aqui. Muito obrigada. Deputada Dani Monteiro. Muito brevemente aqui, queria fazer algumas considerações sobre a audiência, porque fiquei aqui também anotando loucamente diversas informações e temas aqui levantados. E me recorre muito às falas a uma ideia que é muito presente na fundação da nossa sociedade, que é a ideia do faça você mesmo. Faça pelos seus, faça pela sociedade. Essa é a ideia que pautou, por exemplo, a nossa primeira Constituição da República. Uma ideia de um civismo permanente. Uma ideia de atuação militante permanente. E, se a gente for parar para avaliar, foram assim que nasceram a maior parte dos nossos territórios na nossa sociedade. Porque o Estado não subiu para colocar um poste de luz, não subiu para fazer o saneamento nas favelas, não subiu para construir aquelas casas. Muito mal subiu na década de 90 para fazer o favela-bairro, mas depois que tudo já estava lá. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, que muito a gente trabalhou no nosso grupo temático com a Comissão de Segurança, é que não há tanta diferença assim, apesar das narrativas, como falou Mônica, de uma liderança de favela para um agente de segurança pública. Porque a ideia do civismo, a ideia do faça você pelos seus e pela sociedade, está muito presente na atuação desses dois atores sociais. Então, eu quero chamar a atenção para essa reflexão, porque já passou da hora do Estado brasileiro se efetivar em todos os territórios. Já passou da hora do Estado chegar nos territórios que ele historicamente nunca esteve e ter o entendimento da violência como um processo de uma bola de neve. Então, a marginalização e o descaso desses territórios necessariamente recairá em toda a sociedade e naqueles que fazem o trabalho de servir e proteger para a sociedade. Então, acho que levantar aqui, como a deputada Mônica já colocou, a importância da análise e levantamento de dados, a partir tanto do debate que foi feito aqui pela Fiocruz, mas também pelo Moisés da CEAP, que traz a reflexão de levar esse tema para dentro da CEAP, as ações legislativas, tanto de fiscalização do que já tem pautado, como a lei da deputada Renata Souza, mas também a proposição legislativa da deputada Marta Rocha. A ter também o processo de fiscalização, entender, para onde estão localizados os orçamentos, em especial quando a gente atrela saúde e segurança. Juntar parceiros. Eu acho que o grupo de trabalho é muito esse tema. Mas eu queria falar só de um último que a deputada Mônica não trouxe nesses três encaminhamentos. Mas, para nós aqui, há uma função primordial nessa audiência pública que é de humanizar as vítimas. a gente lida muito com dados, né? Dado violência contra a mulher, dado morte da nossa juventude, dado, 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 dado. E, muitas vezes, a gente não olha as pessoas por trás desses dados. E, aqui, é óbvio que, quando falamos de política pública, precisamos nos ater aos dados e ao caráter totalizante do processo. Mas, olhar no olho daqueles que são vítimas direto dos problemas que a gente quantifica aqui, é muito importante para a nossa atuação legislativa, é muito importante para a nossa atuação parlamentar humanizar essa figura. Então, humanizar a figura do agente da segurança pública é também um exercício importante para nós aqui, inclusive para defensores e defensoras de direitos humanos. Então, agradeço muito a parceria que estabelecemos aqui. Agradeço a deputada Marta Rocha, que é sempre uma parceira aqui dentro da casa, e sempre muito atenta e sensível a diversas pautas, inclusive fazendo essa parceria entre direitos humanos e segurança pública na sua atuação parlamentar de muito tempo. Também a deputada Mônica, uma grata companheira de bancada, de partido, mas também de atuação aqui. Então, agradecer também a todos vocês pela presença e reafirmar aquele compromisso que já havia relatado no início, mas que nossa Comissão de Direitos Humanos trabalhará junto com as outras comissões pelo tema do suicídio e adoecimento mental dos agentes, mas também estará à disposição aqui para todas as entidades de classe, todas as categorias da segurança pública para atender e ouvi-los em suas demandas da garantia dos direitos humanos. Obrigada, deputada Dani Monteiro. Eu quero agradecer a representação de todas as instituições, da Polícia Militar, Polícia Civil, da CEAP, agradecer às organizações de classe, agradecer aqui à doutora Heralda Ferreira da Silva, que é da Secretaria de Estado e Saúde, Coordenadora de Vigilância e Promoção da Saúde, pedir que leve nosso cumprimento ao secretário Alexandre Kiep, e também à nossa queridíssima doutora Luciana Garzoni, Vice-Diretora de Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Agradecer à presença da CEAP e, nada mais havendo a tratada, declara encerrada a presente audiência pública. Uma boa tarde a todas e todos. Muito obrigada àqueles que nos acompanham pela TV Alerja. Aplausos